Curta o vídeo e se inscreva no canal. Áudio Biblioteca Mercure, o Liberista Roberto Campos Este é um livro liberal sobre o liberalismo, escrito por alguém que acredita que o liberalismo, se entendido apropriadamente, resiste a qualquer vilificação. Mercure, na introdução de Liberalism, ou Dendinil A partida de José Guilherme Mercure, aos 49 anos, no apogeu da produtividade, parece um cruel desperdício. Deus faz dessas coisas. Fabrica gênios e depois quebra o molde. Às vezes, dá vontade de agente, como no poema de Murilo Mendes, intimar o criador a não repetir a piada da criação. Legou-nos uma rica obra, que vai da crítica literária à filosofia, à sociologia e à ciência política. Escrevendo em inglês e francês, com fluência igual à exibida em sua língua nativa, Mercure tem hoje como sociólogo uma projeção internacional somente comparável à alcançada em sua época por Gilberto Freire, em seus pioneiros estudos sociológicos. Só que mais diversificada, pois que abrange importantes excursões na filosofia e na ciência política. O magnum opus de Mercure é sem dúvida o liberalismo antigo e moderno, escrito quando ainda embaixador no México, num curto período de quatro meses. Somente uma prodigiosa erudição acumulada lhe permitiria desenhar em tão pouco tempo esse catedralesco mural que descreve a longa e zigue-zagueante peregrinação humana em busca da sociedade aberta. Talvez Mercure pressente-se que o rondavam as parcas e que se impunham um esforço de coroamento de obra. Faltava-nos, em relação ao liberalismo, aquilo que Toibier chamava de visão panorâmica ao invés de microscópica. Essa lacuna foi preenchida pelo sobrevoo intelectual de Mercure, que cobre nada menos que três séculos. Seu livro será uma indispensável referência, pois que analisa as diferentes vertentes do liberalismo com sobras de erudição e imensa capacidade de avaliação. Mais do que uma simples história das ideias, é um ensaio de crítica filosófica. A publicação da versão brasileira do liberalismo, ou Dend-Nil, não poderia vir num momento mais oportuno. É que o mundo assiste agora à vitória do liberalismo em suas duas faces à democracia política e à economia de mercado não apenas como doutrina intelectual, cuja evolução Mercure traça com maestria, mas como praxe política. No anos Mirebales de 1989 pode-se dizer que, ao ruir o muro de Berlim, terminou a guerra fria entre o capitalismo e o comunismo. Este deixou de ser um paradigma. É para alguns um pesadelo, para outros uma nostalgia, para ninguém um modelo. O anos Mirebales de 1989 será visto, em perspectiva, como um dos grandes davais ars de água da história, comparável talvez ao de 1776, quando começou a desenhar-se a grande passagem do mercantilismo para o capitalismo liberal e a democracia constitucional. Este século, que a Luris chamei de século esquisito, assistiu ao fenecimento e à ressurreição do liberalismo. O liberalismo econômico pregado em 1776 por Adam Smith somente viria a tornar-se a doutrina vitoriosa em meados do século XIX. Contribuiu para o fortalecimento da democracia política e para a prosperidade da Belle Epoque. Os desafios socialistas eram antes doutrinários que práticas de governo. A Revolução Soviética de 1917 iniciava a era coletivista de esquerda, enquanto o nazi-fascismo viria a representar um coletivismo de direita. A Grande Depressão dos anos 1930 enfraqueceu o capitalismo liberal e surgiu o keynesianismo como doutrina salvadora. Este se baseava, entretanto, numa sobreestimação da capacidade dos governos de gestionar a economia através de uma sintonia fina das variáveis macroeconômicas. O neoliberalismo econômico só ressurgiria como prexis política na década de 1980. Se o período entre 1920 e 1980 foi a era coletivista, como a chamou Paul Johnson, entramos nesta última década na Idade Liberal. Ou, como Mercure faz notar pitorescamente, nos últimos anos de década de 1940, os socialismos fizeram o papel de juízes, nos últimos anos da década de 1980, eles próprios estão sendo julgados. Em formoso estudo recente, o grande patrono da economia liberal, Milton Friedman, interpreta a onda de liberalismo econômico que sapra no mundo como a terceira maré, desde os anos mirébales de 1776. Nesse, três coisas aconteceram simultaneamente, sem que os coetâneos percebessem suas consequências majestáticas o nascimento do liberalismo econômico, o deslanche da revolução industrial e a criação de um modelo de democracia política pela Revolução Americana. Quem vivesse no ano 1776 não saberia que um livro A Riqueza das Nações e um curto documento político A Declaração de Filadélfia dos Rebeldes Norte-Americanos mudariam a face do mundo. Essa foi a primeira maré. Viria depois a maré coletivista, que invadiu a maior parte deste século. Friedman dá essa maré, que expandiu o intervencionismo do Estado e apequenou as liberdades do indivíduo, o nome de maré Fabiana. É que ele atribuiu o fermento intelectual do coletivismo à fundação da sociedade Fabiana pelos socialistas ingleses, em 1884. Estes pregavam a marcha gradual para o socialismo. Tal imputação é arbitrária, pois talvez se possa dizer que o grande desafio ao liberalismo proveio do Manifesto Comunista de Marx e Egauss, de 1848. A terceira maré, que está despontando na atual década com a ressurgência do liberalismo econômico, teria começado com outro livro O Caminho da Servidão, de Hayek, publicado em 1944. Fridman aponta características interessantes nessas marés da história. A primeira é que elas começam como um fenômeno puramente intelectual, um desafio herético às doutrinas correntes. Anos ou décadas se passam antes de se transformarem em ação política. Adam Smith achava que, ao pregar o livre comércio, estava pregando uma utopia. Entretanto, 70 anos depois, com a aberrogação da Lei do Milho na Inglaterra, liberava-se o comércio de grãos e, 86 anos depois, a Inglaterra e a França assinavam o Tratado Cabdon de Livre Comércio. A fermentação coletivista, que no continente europeu começou com Marx e na Inglaterra com os Febianos, começaria a invadir o mundo com o colapso da velha ordem na Segunda Guerra Mundial e com o advento da Revolução Russa, quase 70 anos depois do Manifesto Comunista. O golpe quase mortal no liberalismo seria a Grande Depressão dos anos 1930. Foi a falência da empresa privada que anemizou o liberalismo, da mesma forma que nesta década a falência do Estado começou a matar o coletivismo. As teorias de Hayek tiveram que hibernar 40 anos. Durante esse período, além do marxismo, vicejou o keynesianismo, que sobreestimava a capacidade dos governos de manipular instrumentos fiscais para estabilizar a economia e evitar o desemprego. A outra característica interessante, segundo Friedman, é que as novas marés se formam quando as antigas atingem seu apogeu. O marxismo e o fabianismo nasceram quando o liberalismo dera ao mundo quase um século de prosperidade econômica e propiciava crescente liberdade política. A maré neoliberal começou, paradoxalmente, no auge do intervencionismo governamental, durante a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, só nesta década dos 1980 após fracassadas duas experiências coletivistas, o nazismo e o comunismo, e uma experiência dirigista keynesianismo é que o neoliberalismo chegou ao poder político. A eleição de Madame Thatcher na Inglaterra e do presidente Reagan nos Estados Unidos marcou o divisor de águas. A terceira característica é que os períodos de liberalismo econômico induzem um certo grau de liberdade política, enquanto o coletivismo econômico é habitualmente associado ao despotismo político, como aconteceu com Hitler e Stalin. Será a presente ascensão neoliberal apenas um refluxo da maré ou estaremos em face de um fenômeno histórico novo, o casamento da democracia política com a economia de mercado? Francis Fukuyama, funcionário do Departamento do Estado, num artigo intitulado O Fim da História, que provocou grande controvérsia, pretende que a história do pensamento sobre os princípios fundamentais que governam a organização política e social estaria terminada através da vitória do liberalismo político e econômico. Isso marcaria não só o fim da Guerra Fria, mas a prevalência de um formato político-social com características de sustentabilidade e universabilidade. Fukuyama dá mais ênfase ao liberalismo político. Mas o fenômeno é mais abrangente, pois que se tornou também vitoriosa a economia de mercado sobre os regimes dirigistas. É precisamente a conjugação do liberalismo político com o liberalismo econômico que se pode chamar de capitalismo democrático. Antes de se candidatar à condição de ideologia universal, o liberalismo político-econômico teve, entretanto, de enfrentar perigosos desafios neste século. Um sério desafio interno foi a Grande Depressão dos anos 1930, que criou dúvidas sobre a economia de mercado e encorajou experimentos dirigistas. Muitos falaram então no fim do capitalismo. Mas houve dois desafios externos – o nazismo, principalmente no plano político, e o comunismo, principalmente no plano econômico. Conjurados esses desafios, com o sepultamento do nazismo e a agonia do comunismo, não há ideologias alternativas que possam competir com o liberalismo democrático na ambição de se universalizar como forma definitiva do governo. Esse, o fato novo na história da humanidade. Restam poucas dúvidas de que esse formato político-social se consolide neste fim de milênio. Até mesmo por exclusão. Falharam as ideologias alternativas. O socialismo real exibiu dois ingredientes funestos à máquina do terror e à ineficiência econômica. Os experimentos ideológicos do terceiro mundo, como o fundamentalismo islâmico, só trouxeram violência e pobreza. O populismo nacionaloide, tão em contradiço na América Latina e África, trouxe um rosário de fraqueços. Finalmente, o nacionalismo não tem, por sua própria natureza, características universalizáveis. Pode-se aliás falar numa crise do nacionalismo, pois este fim de século nos apresenta canutres esquisitos. Enfraquece-se de um lado, o nacionalismo do Estado-nação. O que se fortalece é o nacionalismo das etnias, buscando afirmação de identidade, preservação da língua nativa e autonomia administrativa, sem infirmar entretanto o desejo de integração em blocos econômicos maiores. Cada vez mais se reconhece o paradoxo de Daniel Bell, o Estado-nação é grande demais para os pequenos problemas e pequeno demais para os grandes problemas. Dentro dessa cosmovisão pode-se considerar os países como divididos em dois grandes grupos, os que atingiram o estágio de tranquilidade sistêmica, nos quais não estão mais em jogo as opções institucionais básicas, os conflitos remanescentes se referem a programas partidários, personalidades e prioridades na alocação de recursos. Dentro dos limites da condição humana, ter-se-ia atingido, após uma busca secular, uma forma de governo que permite conciliar o tríplice objetivo da liberdade política, eficiência econômica e razoável satisfação social, no sentido de que nenhum sistema alternativo oferece melhores perspectivas de bem-estar social. As áreas de tranquilidade sistêmica seriam basicamente a Norte-América, a Australásia, o Japão e a Europa Ocidental. É surpreendente neste fim de século o ressurgimento do liberalismo econômico como ideia-força. Ele desbancou o keynesianismo, o estatismo assistencial, o planejamento dirigista e, finalmente, a social-democracia, pois que as economias europeias modernas se conformam cada vez mais aos princípios da economia de mercado, substituindo a igualdade pela eficiência. Exceto no Brasil, onde as ideias chegam com atraso, como se fossem queijos que necessitem envelhecimento, a social-democracia não é percebida como o último reduto do dirigismo e sim como o primeiro capítulo do liberalismo. São variados os rótulos dos governos europeus conservadores, liberais, social-democratas, democratas cristãos, centro-direita e socialistas. Mas a integração prevista para 1992 traz embutida uma harmonização de políticas à base de dois princípios da moderna economia de mercado, o globalismo, pois as fábricas se tornam globais, e os mercados financeiros, integrados, e o clientelismo, pois que o soberano será o consumidor e não o planejador. O socialista francês Michel Rocard, ex-primeiro-ministro, se diz um socialista de livre mercado. Felipe González, o socialista espanhol, fala num socialismo supply-side, de nítida preocupação produtivista, antes que distributivista. Há menos ênfase sobre a independência e mais sobre a interdependência. O fim da história como ideologia, observa Foucault e Ama, não significaria o fim dos conflitos. Apenas estes dificilmente seriam conflitos globais. Serão o produto de nacionalismos locais, de tensões religiosas como o fundamentalismo islâmico, da frustrada busca terceiro-mundista de uma terceira via entre o capitalismo e o socialismo. Somente será capaz de prover tranquilidade sistêmica o formato de governo que apresente duas características, sustentabilidade e universalidade. Em outras palavras, é preciso uma ideologia não excludente baseada em métodos consensuais e susceptível de universalização como paradigma. A maior parte do mundo, entretanto, se acha em estado de intranquilidade sistêmica, com vários processos e em vários graus de transição. É que ocorre no mundo socialista e na grande maioria dos países que se convencionou chamar de terceiro mundo. As duas grandes potências socialistas, a União Soviética e a China, estão cada qual à sua maneira buscando um formato político e social estável. A China começou pela reforma econômica mas sofre de paralisia política. A União Soviética fez a sua glasnost política mas fracassou em sua perestroica econômica, pois a economia de mercado ainda é uma visão longínqua. Os países pós-comunistas da Europa Oriental estão tentando uma transição simultânea do autoritarismo político para a democracia representativa, e da economia de comando para a economia de mercado. A Franja Asiática experimenta também um processo de transição, Coreia do Sul e Taiwan são economias de mercado em fase de democratização política. Tailândia, Malásia e Indonésia combinam resquícios autoritários na política com ensaios de política de mercado. A Índia é uma grande e robusta democracia política, mas, dominada por uma burocracia socializante, está longe de se parecer com uma economia de mercado. Na América Latina, praticamente inexistiu capitalismo democrático. É verdade que houve um reflorescimento da democracia. As ditaduras estão fora de moda, só restando Cuba, como caso teratológico. No sul do continente, o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Peru fizeram sua transição democrática. Mas nenhum desses países aceita a disciplina da economia de mercado. Todos insistem em controles burocráticos, mantêm inchadas máquinas estatais e se protegem através de reservas de mercado. Essas são as características das sociedades mercantilistas. Aliás, apenas três países Chile, Bolívia e México aderiram explicitamente ao ideário da economia de mercado e, se completada sem transtorno sua liberalização política, serão os primeiros exemplos de capitalismo democrático na América Latina. A vitória atual do liberalismo sobre ideologias alternativas é a culminação de um longo e complexo histórico que Mercure nos desvenda, em seu grande mural, com fina percepção das nuances de pensamento. Sem deixar, aliás, de nos advertir de que o renascimento de mais liberdade econômica à tendência liberista não significa um golpe de morte para os impulsos igualitários. A sociedade, diz ele, permanece caracterizada por uma dialética contínua, embora cambiante, entre o crescimento da liberdade e o ímpeto em direção a uma maior igualdade. Diferentemente das utópias radicais, que simplificam barbaramente a realidade, o liberalismo comporta uma larga variedade de valores e crenças. Isso deriva da diferença percebida nos obstáculos à liberdade e no próprio conceito de liberdade, a começar pela clássica distinção de Isaiah Berlin entre a liberdade negativa, ausência de coerção, e a liberdade positiva, presença de opções. Como nota Mercure, há estágios históricos na busca da liberdade. A primeira é a liberdade contra a opressão, luta e memorial. A segunda é a liberdade de participação política, invenção da democracia ateniense. A terceira é a liberdade de consciência, penosamente alcançada na Europa em resultado da reforma e das guerras de religião. A quarta, mais moderada, é a liberdade de autorrealização, possibilitada pela divisão do trabalho e pelo surgimento da sociedade de consumo. São luminosas as páginas de Mercure sobre o liberalismo clássico, com seu tríplice componente, a teoria dos direitos humanos, o constitucionalismo e a economia liberal. Muito mais que uma fórmula política, o liberalismo é uma convicção, que encontrou sua expressão prática mais concreta com a formação da democracia americana, cujos patriarcas combinaram, na formação da república, as lições de Locke sobre os direitos humanos, de Montesquieu sobre a divisão de poderes e de Rousseau sobre o contrato democrático. Uma curiosa observação de Mercure é a diferença vocacional entre os teóricos do liberalismo. Os liberais ingleses eram principalmente economistas e filósofos morais, Adam Smith e Stuart Mill, os liberais franceses, principalmente historiadores, Gizu e Tokkevili, e os liberais alemães, principalmente juristas. Na teoria inglesa, liberdade significaria independência, na francesa, autogoverno, na alemã, autorrealização. Com extraordinária erudição, Mercure disseca as diversas linguagens liberais, a dos direitos humanos, a do humanismo cívico, a dos estágios históricos, a do utilitarismo e a da sociologia histórica. São originais suas observações sobre o surgimento, no século que medeia entre 1830 e 1930, do conservadorismo liberal, que era fiel ao individualismo e à liberdade de consciência, mas se contagiou de pessimismo quanto à democracia de massas. No delicado balanço entre as duas vertentes do liberalismo o libertarianismo e o democratismo os conservadores liberais, como Spencer e Burke, privilegiaram a primeira. Entre os modernos, Max Weber na Alemanha, Benedetto Cross na Itália e Ortega Y. Gassi na Espanha, ao enfatizarem a importância do carisma e das elites culturais para viabilizar a democracia, encorreriam naquilo que Mercure chama de curiosa alergia que sente o intelectual moderno diante da sociedade moderna. Coisa paralela ocorreria recentemente no seio do marxismo, como o assinalou José Guilherme em sua importante obra sobre o marxismo ocidental. Desapontados com a inflexão totalitária do socialismo soviético, os marxistas ocidentais na Alemanha e França abandonaram sua crítica obsessiva ao formato democrático das economias liberais para se concentrarem na crítica cultural ao produtivismo e tecnicismo da sociedade burguesa. É mordente, e correto, o veredicto de P. R. Anderson, o marxismo ocidental adota o método como impotência, a arte como consolação e o pessimismo como quiescência. São luminosas as considerações de Mercure sobre os principais idiomas do liberalismo no pós-guerra, a crítica do historicismo, Popper, o protesto antitotalitário, Orwell e Camus, a ética do pluralismo, a iséia Berlin, o neo-evolucionismo, Hayek, e a sociologia histórica, Arou. O mais fascinante dos capítulos do Magnum Opus de Mercure, em parte por se tratar de terreno menos palmilhado, em parte porque conheci pessoalmente alguns doatores, é o intitulado dos novos liberalismos aos neoliberalismos. Mercure examina eruditamente uma das antigas tensões dialéticas do liberalismo, a tensão entre o crescimento da liberdade e o impulso da igualdade. Nada melhor para se entender a diferença entre o novo liberalismo e o neoliberalismo do que contrastar Lord Keynes com Hayek. Sobre ambos Mercure redigiu brilhantes vinhetas, generosas demais no tocante a Keynes, e generosas de menos no tocante a Hayek. Como é sabido, Keynes favorece a intervenções governamentais para a correção do mercado, enquanto Hayek descreve a esse comportamento como presunçoso construtivismo. Para este fim, a função do governo é apenas prover uma estrutura para o mercado e fornecer os serviços que este não pode prover. Em nossas últimas conversas senti que José Guilherme se tornava cada vez mais liberista. Neste credo, comungávamos. O liberista é aquele que acredita que, se não houver liberdade econômica, as outras liberdades a civil e a política desaparecem. Na América Latina, a concentração de poder econômico é um exercício liberticida. Nosso diagnóstico sobre a moléstia brasileira era convergente. Ao Brasil de hoje não falta liberdade. Falta liberismo. Dois dos mestres Ralph Darendorf e Raymond de Aron cujo pensamento Mercure desfibrila com brilho, num capítulo chamado Liberalismo Sociológico, foram nossos amigos comuns. Darendorf era no fim dos anos 1970 o presidente da London School of Economics, onde Mercure estudava para doutorado em Sociologia. Não sei porquê, dizia-me Darendorf, pois tem mais a ensinar do que a aprender. Darendorf gostava de debater com Mercure suas teses prediletas sobre o conflito social moderno, a disputa entre os que advogam maior liberdade de escolha e os que querem um maior elenco de direitos. Ou, como nota Mercure, a oposição básica entre provisions, provisões, e entitlements, intitulamentos. Tratasse, no primeiro caso, de alternativas de oferta de bens, um conceito incremental. No segundo, do direito de acesso aos bens, um conceito distributivo. Numa antítese feliz, Mercure fez notar que a Revolução Industrial foi uma revolução de provisões, enquanto a Revolução Francesa foi uma revolução de intitulamentos. Mais perto de nós, a década de 1970 teria sido um período em que prevaleceram as preocupações com os intitulamentos, enquanto a década de 1980 assistiu a uma mudança de políticas, as quais passaram a acentuar a produção mais que a distribuição, ou seja, as provisões antes que os intitulamentos. A nova Constituição Brasileira, de 1988, exemplifica aliás muito bem esse conflito. As liberdades econômicas são restringidas. As garantias sociais ampliadas. Só que se tornam inviáveis. Com Aron, eu me encontrava frequentemente num grupo de debates presidido por Henry Kissinger. E sempre Aron me perguntava pelo seu discípulo de Leto, o jovem que tinha lido tudo. Mas o impressionante em José Guilherme não era a absorção de leituras. Era o metabolismo das ideias. Não se resignava ele a ser um espectador engajado como, com exagerada modéstia, se descrevia seu mestre francês. Era um ativista. Por isso passou da convicção liberal à pregação liberal. Empenhou-se nos últimos tempos na dupla tarefa à iluminação do liberalismo, pela busca de suas raízes filosóficas, e a desmistificação do socialismo, pela denúncia do seu fracasso histórico. Isso o levou várias vezes a esgrimas intelectuais com as esquerdas brasileiras, exercício em que sua avassalante superioridade provocava nos contendores a mais dolorosa das feridas a ferida do orgulho. Não é fácil discutir com nossos patrulhadores de esquerda, viciados na sedução do mito e na tirania do dogma, confortavelmente incrustados na mídia e brandindo eficazmente duas armas, a adulação e a intimidação. Coptam idiotas, chamando-os de progressistas, e intimidam patriotas, chamando-os de entreguistas. Mercure só se desiludiu quando descobriu que na esquerda brasileira ainda há gente que não se dá conta de que caiu o muro de Berlim. Mercure não passou da polêmica de ideias ao ativismo político, circunscrito que estava por suas funções diplomáticas. Como se enquadraria ele em nosso confuso panorama político? Certamente entre liberais clássicos, ou libertários, se usarmos a classificação de David Nolan, ou seja, aqueles que desejam preservar a liberdade quer contra o autoritarismo político, quer contra o intervencionismo econômico. O liberal clássico, ou o liberista, termo que Mercure gostava de usar reportando-se à controvérsia nos anos 1920, na Itália, entre Inode e Crossi, em que o primeiro defendia a incompatibilidade entre liberdade política e intervencionismo, enquanto o segundo não repugnava essa coexistência. O liberal difere do conservador, pois este admite restrições à liberdade política em nome do tradicionalismo, do organicismo e do ceticismo político. Os tradicionalistas acreditam que a sabedoria política é de natureza histórica e coletiva e lisaid nas instituições que passam no teste do tempo. Os organicistas acreditam que a sociedade é maior que a soma dos seus membros e tem assim valor muito superior ao do indivíduo. E os cultores do ceticismo político desconfiam do pensamento e teoria aplicados à vida pública, especialmente quando direcionados para ambiciosas inovações. O antípoda do liberal clássico é naturalmente o socialista, que acredita que cabe à sociedade redistribuir o produto do trabalho dos indivíduos e admite coerção política para garantir eutópias igualitárias. Seria ilusório pensar que na classe política brasileira existam posições dessa nitidez. A tribo mais numerosa é daqueles que Nolan chamaria de liberais de esquerda. Estes acreditam na liberdade política, mas admitem intervenções econômicas segundo diversas vertentes, a vertente assistencialista, que acredita no governo benfeitor, a vertente nacionalista, a vertente protecionista e, finalmente, a vertente corporativista, subdividida por sua vez em três grupos, os corporativistas empresariais, os sindicais e os burocráticos. Esses diversos matizes colorem a fauna abundante dos falsos liberais. A morte de Mekior, depois de meses em que corajosamente comeu o pão da tristeza e bebeu as águas da aflição, abre um enorme vazio cultural em nossa paisagem, onde os arbastos são muito mais numerosos que as árvores. Agora, na tristeza desse vazio, só nos resta para frasear Manuel Bandeira. Cavalinhos andando. Cavalões comendo. O Brasil politicando. José Guilherme morrendo. E tanta gente ficando. Rio de Janeiro, maio de 1991. Prólogo 1. Mikael Roth. A série Evan Studies in Intellectual and Cultural History consiste em estudos breves e originais sobre os principais movimentos da história intelectual e cultural europeia, dando ênfase às abordagens históricas da continuidade e das mudanças em religião, filosofia, teoria política, estética, literatura e ciência. Ela reflete o recente ressurgimento, nessas áreas, de obras contextuais e teóricas inovadoras, bem como o interesse, mais genérico, pelo estudo histórico das ideias e culturas. Fomentará alguns dos trabalhos mais animadores das ciências humanas ao estimular o interesse pela história cultural e intelectual. Seus livros têm como destino o leitor instruído e o estudioso sério, cada qual une a virtude do caráter acessível dos textos ao desafio de apresentar interpretações originais de temas importantes. Liberalismo, ou Dendinil, de J. G. Mercure, é o primeiro volume da série. O livro examina de maneira clara e precisa a variedade de doutrinas e práticas liberais, enfatizando porém as semelhanças fundamentais que existem no seio dessa diversidade. Mercure explora o desenvolvimento da ideia de liberalismo desde o período clássico até os dias de hoje, concentrando-se nos primórdios do período moderno e no período moderno propriamente dito. O autor não se ocupa somente das figuras convencionais do panteão liberal, mas vai além da tradição anglo-saxônica, esclarecendo as inter-relações do liberalismo na Europa continental e na América Latina. Mercure mescla a abordagem temática com a abordagem nacional, demonstrando tanto o modo como constelações de ideias e problemas passaram a existir quanto de que maneira culturas nacionais específicas ofereceram contribuições distintas à bibliografia acerca do liberalismo. Ele examina as várias pressões que condicionam o crescimento do liberalismo e atenta para os vários adversários que a corrente teve em diferentes épocas e lugares. Ao mesmo tempo breve e incisivo, este livro descreve o liberalismo como uma ideia política vital, dotada de raízes históricas profundas. Liberalismo, ou Dendinil oferece uma exposição histórica ampla e até mesmo uma defesa do liberalismo, ao mesmo tempo que se envolve em alguns dos principais debates sobre o tema na filosofia política contemporânea. Prefácio 2 José Guilherme Mercure Uma visão geral de três séculos da ideia liberal só pode ser, para usarmos os termos de Arnold Toybier, panorâmica ao invés de microscópica. Nesta, o resumo ideológico tem precedência sobre a análise filosófica. Tenho ciência de que, em muitas ocasiões, o texto é mais indicativo do que inquisitivo, mas espero que alguma virtude nasça da necessidade. Com efeito, boa parte do que há de melhor na teoria liberal de hoje tende a ser apresentada de maneira analítica, havendo, comparativamente, uma escassez de exposições históricas do liberalismo. Optar pela perspectiva histórica traz ao menos duas vantagens. Em primeiro lugar, permite revelar que o liberalismo tem sido plural e variado quase desde o seu início. Tanto o antigo quanto o novo liberalismo são altamente diversificados, seja no que diz respeito a posições políticas, seja no que diz respeito a seus fundamentos conceituais. Essa variedade de discursos enriqueceu consideravelmente o liberalismo em sua relevância política, em seu escopo moral e em seu acume sociológico. A segunda vantagem está em que a descrição histórica emprega os melhores estudos disponíveis, incluindo muitas reinterpretações recentes e rigorosas de cada escola importante da doutrina liberal. Minha dívida para com essas obras é inestimável, e me alegraria se este livro fosse lido sobretudo como um exercício do gênero denominado pelos franceses autivulgarization. A diversidade histórica do liberalismo é tanto internacional quanto intranacional. Embora a teoria liberal fosse, e continue a ser, principalmente um constructo anglo-saxão às instituições livres da linguagem corrente, ela também recebeu contribuições notáveis de outros países do Ocidente. Restringindo-me ao âmbito europeu desta série, procurei examinar não somente os tradicionais liberais franceses, como Montesquieu, Constant e Tocqueville, mas também um número generoso de pensadores que são muitas vezes negligenciados nas exposições convencionais de língua inglesa, Mazini, Erzin e Sarmiento, Trueltsch, Weber e Kelsen, Crossy e Ortega, Aron e Bobil, entre outras figuras menores. Ao empregar o rótulo liberal neste livro, devo reconhecer uma dificuldade, se a maioria dos autores examinados se considerava liberal, muitos deles não estariam de acordo com essa classificação. Para os primeiros liberais clássicos como Locke, Montesquieu e Smith, a palavra simplesmente inexistia em seu sentido político moderno. Contudo, alguns dos pensadores liberais tardios também evitaram o rótulo. Norberto Bobil, por exemplo, não se denomina liberal, mas socialista liberal. Ainda assim, seguindo o que me parece ser uma tradição muito bem consolidada, classifiquei ambos os grupos como liberais. Desde a conclusão deste livro, novas análises do pensamento liberal chegaram a meu conhecimento. Entre elas se encontram três textos de primeira grandeza, os comentários de Pierre Rimanin sobre a maioria dos autores que compõem sua antologia intitulada Les Liberaux, Paris, Rachete, 1986, O ensaio The Permanent Strength of Antiliberal FOT, publicado por Stephen Holmes, em Nancy Rousan Bloom, Org, Liberalizament de The Moral Life, Harvard University Press, 1989, e o reexame do liberalismo inglês por Andrew Vincent em clássica O liberalizament de its crisis of identity, history of Política O FOT, Primavera de 1990, p. 143-67 Na condição de latino-americano educado no centro da fé, devo tanto a mim mesmo quanto a meu leitor uma visão que não seja etnocêntrica, mas que também não deseje ser desinteressada. Afinal de contas, declaro abertamente meu compromisso com a herança e os princípios que sustentam a ideia liberal quase um palavrão para muitos hoje em dia, tanto à direita quanto à esquerda. Este é um livro liberal sobre o liberalismo, escrito por alguém que acredita que o liberalismo, se entendido apropriadamente, resiste a qualquer vilificação. Agradeço a Michael Roth e o generoso convite para contribuir com esta oportuna série, bem como por seus úteis comentários ao manuscrito original. John Martin, da Twain, foi responsável por muitas das lúcidas melhorias do texto, e Barbara Sutton supervisionou de modo a sais eficiente sua edição. Obviamente, nenhum deles é responsável por suas falhas. Louise Fini datilografou o manuscrito na cidade do México, onde escrevia este livro no verão de 1989. Capítulo 1 – Definições e pontos de partida Liberalismo Nietzsche disse que apenas seres a históricos permitem uma definição no verdadeiro sentido da palavra. Assim, o liberalismo, um fenômeno histórico com muitos aspectos, dificilmente pode ser definido. Tendo ele próprio moldado grande parte do nosso mundo moderno, o liberalismo reflete a diversidade da história moderna, a mais antiga e a recente. O alcance de ideias liberais compreende pensadores tão diversos em formação e motivação quanto Tocqueville e Mill, Dewey e Keynes, e, em nossos dias, Hayek e Rawls, para não falar em seus antepassados de eleição, tais como Locke, Montesquieu e Adam Smith. 3 – É muito mais fácil e muito mais sensato descrever o liberalismo do que tentar defini-lo de maneira curta. Para sugerir uma teoria do liberalismo, antigo e moderno, deve-se proceder a uma descrição comparativa de suas manifestações históricas. Em seu influente ensaio de 1929, A Rebelião das Massas, o filósofo espanhol Ortega Y. Gasset proclamou o liberalismo a forma suprema de generosidade, é o direito assegurado pela maioria e, portanto, o apelo mais nobre que já ressoou no planeta. A determinação de conviver com o inimigo e ainda, o que é mais, com um inimigo fraco. A declaração de Ortega proporciona um preâmbulo conveniente para a nossa abordagem histórica porque combina com felicidade os significados moral e político da palavra liberal. Embora denota obviamente política liberal as regras liberais do jogo entre maioria e minoria, o dito de Ortega também utiliza o primeiro significado corrente do adjetivo liberal em qualquer dicionário moderno. Assim, reza o Webster, liberal, um, originalmente apropriado para um homem livre, hoje em dia, apenas em artes liberais, educação liberal, dois, mão aberta, generoso. A declaração de Ortega restitui o sentido moral da palavra a seu sentido político bastante apropriadamente, já que liberal como rótulo político nasceu nas Cortes Espanholas de 1810, num parlamento que se revolta contra o absolutismo. Em sua Idade de Ouro, o século XIX, o movimento liberal atuava em dois níveis, o nível de pensamento e o nível da sociedade. Consistia num corpo de doutrinas e num grupo de princípios que sustentam o funcionamento de várias instituições, algumas antigas, como parlamentos, e outras novas, como liberdade de imprensa. Por consenso histórico, o liberalismo, a coisa, não o nome, surgiu na Inglaterra na luta política que culminou na Revolução Gloriosa de 1688 contra Jaime II. Os objetivos dos vencedores da Revolução Gloriosa eram tolerância religiosa e governo constitucional. Ambos tornarão-se pilares do sistema liberal, espalhando-se com o tempo pelo Ocidente. No século que medeia entre a Revolução Gloriosa e a Grande Revolução Francesa de 1789 a 1799, o liberalismo ou melhor, protoliberalismo era constantemente associado com o sistema inglês ou seja, uma forma de governo fundada em poder monárquico limitado e num bom grau de liberdade civil e religiosa. Na Inglaterra, embora o acesso ao poder fosse controlado por uma oligarquia, fora refreado o poder arbitrário, e havia mais liberdade geral do que em qualquer outra parte da Europa. Visitantes estrangeiros inteligentes, como Montesquieu, que ali esteve em 1730, compreenderam que, na Inglaterra, a aliança entre a lei e a liberdade promovia uma sociedade mais sadia e próspera do que quaisquer das monarquias continentais ou das virtuosas, marciais, mas pobres repúblicas da Antiguidade Remota. Os pensadores do assim chamado iluminismo escocês David Hume, Adam Smith e Adam Ferguson divisaram as vantagens do governo submetido à lei e da liberdade de opinião, oriundas das atividades espontâneas de uma sociedade civil dividida em classes, mas ainda assim imóvel. A comparação com a Grã-Bretanha convenceu muitos protoliberais de que o governo deveria procurar apenas atuar minimamente, zelando pela paz e segurança. Porque nasceu como um protesto contra os abusos do poder estatal, o liberalismo procurou instituir tanto uma limitação da autoridade quanto uma divisão da autoridade. Um grande antiliberal moderno, o jurista e teórico político alemão Carl Schmitt, resumiu isso muito bem em sua Teoria Constitucional de 1928, onde escreveu que a Constituição liberal revela dois princípios mais importantes, o princípio distributivo significa que a esfera de liberdade individual é em princípio ilimitada, enquanto a capacidade que assiste ao governo de intervir nessa esfera é em princípio limitada. Em outras palavras, tudo o que não for proibido pela lei é permitido, dessa forma o ônus da justificação cabe à intervenção estatal e não à ação individual. Quanto ao princípio de organização da Constituição liberal, Schmitt escreveu que seu objetivo consiste em fazer vingar o princípio distributivo. Tal princípio estabelece uma divisão de poder, ou poderes, uma demarcação da autoridade estatal em esfera de competência classicamente associada com os ramos legislativo, executivo e judiciário para refrear o poder mediante o jogo de pesos e contrapesos. Dividisse a autoridade de maneira a manter limitado o poder. Depois da Revolução Francesa e do seu interlúdio de ditadura jacobina, pensamento liberal, já agora chamado por tal nome, enfrentou novas ameaças à liberdade. O liberalismo burguês lutara contra o privilégio aristocrático, mas não estava preparado para aceitar uma ampla franquia e suas consequências democráticas. Portanto, a ordem liberal civil acolheu aquilo que Benjamin Constant, o maior dos teóricos liberais do início do século XIX, apelidou Eli Justimilio, um centro político, a meio caminho entre o velho absolutismo e a nova democracia. O liberalismo tornou-se a doutrina da monarquia limitada e de um governo popular igualmente limitado, já que o sufrágio e a representação eram restritos a cidadãos prósperos. Esse ordenamento burguês, no entanto, não passou de uma forma histórica transiente, que foi logo substituída pelo sufrágio universal masculino. O advento da democracia no Ocidente Industrial a partir da década de 1870 significou a preservação definitiva das conquistas liberais, liberdade religiosa, direitos humanos, ordem legal, governo representativo responsável e a legitimação da mobilidade social. Assim, a sociedade vitoriana tardia, os Estados Unidos do pós-guerra e a Terceira República Francesa inauguraram amplas e duradouras experiências em democracia liberal, uma mistura político-histórica. A Suíça, a Holanda e os países escandinavos seguiram pelo mesmo caminho, muitas vezes antes. A Itália unificada voltou-se para a política liberal, a Espanha conseguiu estabilizar um governo liberal, e as grandes monarquias centro-europeias, Áustria e Alemanha, desviaram-se da autocracia para constituições semiliberais. Nem todas as conquistas democráticas resultaram de forças explicitamente liberais. Os Tóris ingleses durante o governo de Desreili, o reacionário Bismarck e o autocrático Napoleão III ou introduziram ou ajudaram a introduzir o sufrágio masculino quase universal, frequentemente contra a vontade das elites liberais. De forma alguma o Estado democrático liberal foi apenas obra dos liberais. Mas isso prova apenas que a lógica da liberdade algumas vezes ultrapassa os interesses e preconceitos dos partidos liberais, como se a história fizesse vingar o liberalismo mesmo contra os liberais. Ao induzir a democracia representativa e o pluralismo político, tanto os conservadores quanto os socialistas, quaisquer que fossem seus objetivos, cederam de forma patente a princípios liberais. No século XX, o progresso geral do liberalismo democrático tem sido menos constante do que foi no século passado. A violenta turbulência política causada pela Guerra Civil Europeia de 1914 a 1945 provocou o colapso de democracias mais recentes, tais como a Itália e a Alemanha. Posteriormente, os dilemas da modernização na América Latina e em outros lugares ocasionaram mais de um eclipse da democracia, a partir de meados da década de 1960 até meados dos anos 80. Não obstante, a democracia liberal permaneceu a ordem civil normal das sociedades industriais, como se vê na reconstrução pós-guerra da Alemanha, Itália e Japão, assim como na fase final da política de modernização dos estados recém-industrializados. Em 1989, o mundo testemunhou o colapso do socialismo estatal, o grande rival da democracia liberal. Isso ocorreu depois de um doloroso processo de reforma e de crise de identidade. No Ocidente, em contraste, ouve-se muitas vezes falar numa crise cultural, mas praticamente ninguém propôs com seriedade uma mudança completa de instituições. Por mais de um século, a democracia tem sido o critério da legitimidade no mundo moderno. Agora, pensa-se que o pluralismo social e político das democracias liberais é algo mais específico, o único princípio verdadeiramente legítimo de governo em sociedades modernas. O liberal italiano Luigi e Nod costumava caracterizar a sociedade liberal por dois aspectos, o governo da lei e a anarquia dos espíritos. O liberalismo pressupõe uma grande variedade de valores e crenças, contrariando o pacto moral alegado por conservadores ou prescrito pela maioria das utópias radicais. Montesquieu, em Do Espírito das Leis, 1748, insinuou que a Inglaterra moderna era animada por uma batalha conflituosa de todas as paixões infrenes. 4 – O liberalismo clássico, tal como o de Adam Smith, achou que a competição levaria a um mundo quase newtoniano de equilíbrio social. Liberais altérias, como Max Weber, resolveram salientar a irredutibilidade dos conflitos de valores, ao invés da consecução do equilíbrio. Há liberalismos de harmonias e liberalismos de dissonâncias. Mas, em ambos os casos, o liberalismo expôs a uma opinião liberal da luta humana. Na medida em que a organização liberal se desenvolveu com o passar do tempo, o significado do liberalismo alterou-se muito. Hoje em dia, o que a palavra liberal geralmente significa na Europa continental e na América Latina é algo de muito diverso do que significa nos Estados Unidos. Desde o New Deal de Roosevelt, o liberalismo americano adquiriu, nas festejadas palavras de Richard Hofstadter, um tom social-democrático. O liberalismo nos Estados Unidos aproximou-se do liberal-socialismo uma preocupação igualitária que não chega ao autoritarismo estatal, mas que, no entanto, prega uma ação estatal muito além da condição mínima, de vigia noturno, exaltada pelos velhos liberais. Em toda a história da semântica liberal, nenhum episódio foi mais importante do que essa mudança americana de significado. Por outro lado, a significação de liberalismo na sua renovação atual, tanto nos Estados Unidos como em outras partes, mantém apenas uma tênue ligação com a corrente principal do significado americano, e mesmo, muitas vezes, dele se aparta. No decorrer de quase meio século, o próprio liberalismo tornou-se um campo de ideias e posições altamente diversificado. Mesmo antes de Keynes e Roosevelt provavelmente o teórico e o estadista que mais fizeram para modificar o legado do século XIX o liberalismo já compreendia distintamente mais de um significado. Liberdade e autonomia Este livro trata de liberalismo, não de liberdade. Mas nenhum estudo sobre o liberalismo pode omitir um exame dos diversos significados de liberdade e autonomia. Além disso, precisamente porque liberdade, como liberalismo, tem mais de um significado, selecionar os sentidos ou as espécies de autonomia pode de alguma maneira iluminar as variedades do liberalismo. Tipos de autonomia O que é autonomia? Num trabalho sobre teoria social, diferentemente de uma obra sobre filosofia geral, a primeira coisa a fazer é descartar o velho dilema de livre-arbítrio versus determinismo. Desde Montesquieu, tem sido costumeiro em discussões de liberdade social evitar discutir esse espinhoso problema. Afastando-se a questão filosófica do livre-arbítrio, podemos focalizar o tema mais empírico, mais sensato de autonomia e não autonomia entre membros interagentes de uma dada comunidade. Analistas modernos da liberdade insistem na importância dessa dimensão social. Ação livre é uma ação que parte de um motivo desejado ou de um motivo neutro. Uma ação a que falta liberdade equivale a uma ação executada não exatamente contra a nossa liberdade, mas oriunda de um motivo não desejado. Algumas ações não livres são forçadas pela vontade de outras pessoas. Portanto, a liberdade social pode ser definida como a ausência de constrangimento e de restrição. Aqui, constrangimento e restrição referência ao efeito, no espírito de qualquer agente, das ações de outras pessoas, sempre que esse efeito opere como um motivo não desejado no comportamento de tal agente. 6 – A presença de uma alternativa que permita escolha é um elemento definidor de uma ação livre. Autonomia é, portanto, estar livre de coerção, implica que os outros não impeçam o curso de ação que escolhemos. Tendo em mente esse significado geral, podem se relacionar pelo menos quatro principais materializações da autonomia no curso da história. A primeira materialização de autonomia é a liberdade de opressão como interferência arbitrária. Consiste na fruição livre de direitos estabelecidos e está associada a um sentido de dignidade. É uma velha e, na verdade, imemorial e universal espécie de sentimento e comportamento. O camponês vinculado à terra, cujos direitos tradicionais, por escassos que fossem, eram respeitados pelo senhor feudal, experimentava tal autonomia tanto como o próprio senhor, quando seus privilégios eram reconhecidos pelo rei. Um bom exemplo disso aparece nas Escrituras, Atos 21,27-39. Tendo criado um tumulto ao dirigir-se à multidão em Jerusalém, Paulo de Tarso foi açoitado por ordem de um general romano. Como o protesto disse, será legal açoitar um homem que é romano e não foi condenado. As palavras do apóstolo mostram que ele se sentia legalmente com direito a um certo grau de respeito, cuja violação significava opressão não apenas para ele, mas, na verdade, para a cultura da Roma imperial. É precisamente desse tipo de liberdade que qualquer indivíduo moderno espera fruir quando exerce papéis sociais protegidos pela lei e pelo costume. Vamos chamá-la de liberdade como intitulamento. Mas embora a fruição da liberdade como intitulamento implique uma apreensão de direitos e dê origem a um sentimento de dignidade, tem pouco a ver com o princípio muito mais recente de direitos humanos universais. O sujeito desses últimos é o homem como tal, enquanto o portador do intitulamento era e é sempre individualmente situado, entranhado em posições sociais específicas, e historicamente variáveis. O segundo tipo de autonomia, a liberdade de participar na administração dos negócios da comunidade em qualquer nível, estendeu-se a qualquer nacional livre nas cidades antigas tais como as grigas, e foi por esse motivo conhecido, desde o início, como liberdade política, polas significa cidade. A terceira é a liberdade de consciência e crença. Historicamente, tornou-se, e de modo duradouro, relevante primeiro como uma reivindicação de legitimidade da dissidência religiosa, da Roma papal ou outras igrejas oficiais, durante a Reforma Europeia. Antes disso, quase todas as reivindicações de independência religiosa eram tratadas como heresia e subjugadas com êxito. Embora dificilmente se possa dizer que fosse essa a intenção dos grandes reformadores Lutero e Calvino, a Reforma inaugurou uma idade de pluralismo religioso. Isso foi, por sua vez, secularizado no moderno direito de opinião, tal como refletido na liberdade de imprensa e no direito à liberdade intelectual e artística. A quarta e última liberdade é a materialização da aspiração de que temos de viver como nos apraz. Os modernos não se sentem livres simplesmente porque seus direitos são respeitados, ou porque suas crenças podem ser livremente expressas, ou porque, com liberdade, tomam parte no processo de decisão coletiva. Essas pessoas também se sentem livres porque dirigem sua vida mediante opção pessoal de trabalho e lazer. Liberdade de realização pessoal traduz a essência do assunto. A questão, realçada por John Plamenatz, consiste em que as pessoas geralmente se propõem objetivos e padrões de excelência que pouco têm a ver com o bem comum ou até mesmo com a afirmação pública de crença objetivos e padrões de um caráter individualista ou privado, mas que, ainda assim, absorvem grande parte dos esforços deles. 7. Nossa classificação de espécies de autonomia segue, grosso modo, a ordem histórica de quando aparecerão. No sentido acima indicado, estar livre de opressão é uma experiência imemorial. A liberdade política no nível estatal parece ter sido uma invenção de Atenas, na época clássica. A liberdade de consciência entrou a afirmar-se, primeiro, durante a Reforma e as guerras de religião que se lhe seguiram, e que atormentaram a Europa até meados do século XVII. Por fim, adveio a disseminação da liberdade individualista. A liberdade como realização e conquista pessoais, construída com base em uma ampla privacidade, é uma tendência bem moderna, alicerçada na crescente divisão do trabalho na sociedade industrial e, mais recentemente, na expansão da sociedade de consumo e do tempo dedicado ao lazer. Cabem aqui pelo menos duas ressalvas. Em primeiro lugar, uma margem razoável de liberdade de opinião fazia parte da antiga liberdade política. No início do século VAC, a vida política grega incluía o conceito de insegoria, liberdade de expressão não como contraposição à censura, mas como o direito de falar com liberdade na Assembleia de Cidadãos. Oito Além disso, deve-se evitar a impressão de que faltava no mundo antigo como um todo a liberdade individualista, a quarta espécie de liberdade em nossa tipologia. Mas, tendo em mente essas ressalvas, a nossa classificação cronológica de autonomias parece sustentável. Tipos de liberdade Relebremos agora, brevemente, umas poucas definições famosas de liberdade na literatura liberal, 1. Liberdade é o direito de fazer aquilo que a lei permite, Montesquieu, do Espírito das Leis, LIVRO XII, CAPITÃO II 2. Liberdade significa obediência à lei que nós nos prescrevemos, Rousseau, CONTRATO SOCIAL, LIVRO II, CAPITÃO VIII 3. Liberdade moderna é a fruição pacífica da independência individual ou privada, Benjamin Constant, liberdade antiga e moderna. Filósofos políticos, por exemplo, Norberto Bobil, distinguem, com frequência, um conceito clássico liberal de liberdade de um conceito clássico democrático de liberdade. No conceito liberal, liberdade significa ausência de coerção. No conceito democrático, significa autonomia, a saber, o poder de autodeterminação. 9. Em sua famosa conferência de 1958 em Oxford, dois conceitos de liberdade, Isaiah Berlin opus liberdade negativa à liberdade positiva. Ele definiu a liberdade negativa como estar livre de coerção. A liberdade negativa é sempre liberdade contra a possível interferência de alguém. São exemplos disso a autonomia de fruir intitulamentos, contra possíveis abusos, a autonomia de expressar crenças, em oposição à censura, a liberdade de satisfazer pessoalmente gostos e a livre procura de objetivos individuais, em oposição a padrões impostos. A liberdade positiva, por outro lado, é essencialmente um desejo de governar-se, um anseio de autonomia. Contrariamente à liberdade negativa, não é liberdade de, porém liberdade para, a aspiração ao autogoverno, a decidir com autonomia em vez de ser objeto de decisão. Enquanto a liberdade negativa significa independência de interferência, a liberdade positiva está relacionada à incorporação do controle. O filósofo canadense Charles Taylor corrigiu Berlin advertindo que ambas as espécies de liberdade, positiva e negativa, são com frequência caricaturadas no calor dos debates ideológicos. 10 críticos da liberdade positiva, por exemplo, tendem a salientar que os partidários da liberdade positiva terminam justificando o governo tirânico das elites esclarecidas afirmando objetivos humanos verdadeiros ou mais nobres, como a formação do novo homem sob o comunismo. Inspirados por elevados ideais de humanidade, esses utópicos geralmente revelam-se sombrios virtuosos e do substitucionismo moral, em nome da nossa mais elevada forma de ser, eles simplesmente decidem a nossa vida, em nosso lugar. Mas, rematados defensores da liberdade negativa, são tão cegos quanto os anteriores a certas dimensões psicológicas compulsivas da liberdade de escolha. Como observou Taylor, à primeira vista a liberdade positiva é um conceito a ser posto em prática, e a liberdade negativa, um conceito de aproveitamento de oportunidade. Tudo o que se requer, para a liberdade negativa, é a ausência de obstáculos significativos, não se impondo qualquer real execução. Além disso, na busca de meus objetivos livremente escolhidos, liberdade negativa, posso enfrentar barreiras internas, por exemplo, o meu desejo de viajar pode chocar-se com a minha preguiça. Assim, o próprio uso da liberdade negativa pode com frequência envolver muito controle pessoal e, portanto, a psicologia da liberdade positiva. Pensadores liberais de inclinação mais histórica também concluíram que a distinção entre liberdade positiva e negativa não é tão nítida. Bobil, por exemplo, acha que a liberdade como independência e a liberdade como autonomia partilham um mesmo campo, uma vez que ambas implicam autodeterminação. A própria história criou uma progressiva integração de ambas as formas de liberdade a tal ponto que, em nossa era social-liberal, podem-se conceber as duas como perspectivas complementares. O que quer que o indivíduo possa decidir por si mesmo deve ser deixado à sua vontade, o que sustenta a liberdade negativa ou liberal, e onde quer que haja necessidade de decisão coletiva, dela deve participar o indivíduo, o que sustenta a liberdade positiva ou a democrática. Tudo bem contado, Bobil conclui que cada uma das duas doutrinas responde a uma questão diferente. A liberdade negativa relaciona-se com a questão, que significa ser livre para o indivíduo considerado isoladamente. A liberdade positiva relaciona-se com outra questão, que significa para o indivíduo ser livre como membro de um todo. 11 – Na democracia liberal, ambas as questões são, é óbvio, estreitamente aparentadas, e o significado das respostas que se lhes dá está longe de ser acadêmico. 13 – Escolas de pensamento Outra maneira de realçar as diferenças entre espécies de autonomia e liberdade forma essa mais próxima do terreno familiar da história das ideias é diferenciar três principais escolas de pensamento sobre a liberdade. Cada uma identifica-se com um grande país europeu – Inglaterra, França e Alemanha. 12 – Inglaterra A escola inglesa de teoria da liberdade, que vai de Hobbes e Locke a Bentham e Mill, vê a liberdade como ausência de coerção, ou, na famosa opinião de Hobbes, a ausência de obstáculos externos. Quando classificou tal autonomia como liberdade social, Hobbes deliberadamente chocou-se com a tradição humanista à adoração de valores cívicos e, portanto, a autodeterminação e a liberdade política, a nossa segunda liberdade histórica, ou uma liberdade rousseau-niana. Esta noção pode ser seguida até a democracia da pulas e nunca morreu inteiramente. Na Idade Média, uma cidade era tida como livre quando podia fazer sua própria lei, civitas libera quais se bilegem facere. Mas o ideal de governo político foi reanimado e muito reforçado pelos humanistas da Renascença, primeiro em Florença XIII e depois no resto da Europa. Hobbes, escrevendo enquanto raiava a guerra civil inglesa, procurou desesperadamente dissociar o conceito moderno de liberdade dessa tradição. Criticou tanto Maquiavel como o poeta Milton por suas opiniões republicanas e redefiniu liberdade, descartando o entusiasmo cívico. Em vez de exaltar a virtude cívica, Hobbes louvou a liberdade política, ou civil. Sustentava que, uma vez instituído o governo, a liberdade deixa de ser um assunto de autodeterminação para constituir algo a ser fruído no silêncio das leis. É crucial a frase de Hobbes, porque iguala a liberdade com tudo o que a lei permite pelo simples fato de que não proíbe. A liberdade política, o que frustra sua própria definição, fora sempre concebida como liberdade por meio da lei, e legislação, em lugar de algo exterior à lei. A formulação de Hobbes é a fonte da ideia inglesa de liberdade negativa, embora sua formulação clássica dentro do pensamento liberal tenha sido feita por um francês Montesquieu. França? A escola francesa de liberdade, como um modelo teórico, prefere Rousseau a Montesquieu. Jean-Jacques Rousseau, filho da livre Genebra, nascido calvinista como Milton, retornou a Maquiavel e ao princípio republicano. Para ele, a forma mais elevada de liberdade consistia na autodeterminação, e a política devia refletir a autonomia da personalidade. Rousseau era um individualista tão radical quanto qualquer um, na realidade, como principal precursor do romantismo, ele foi o mais importante originador do individualismo em literatura e religião. Mas ao tratar da liberdade social, ele pôs o cidadão num plano muito mais elevado do que o burguês e a liberdade política, bem acima da autonomia civil. A eloquência de seu contrato social redirecionou o conceito de liberdade da esfera civil para a esfera cívica. Embora Rousseau nunca tenha previsto algo como revolução, muito do terrorismo jacobino revolucionário de 1793 a 1794 foi executado em seu nome. Muitos defenderam a ideia de que Rousseau foi uma espécie de esquizoide ideológico, um iniciador do individualismo na cultura, por um lado, e um precursor do totalitarismo, por outro. Mas essa noção é completamente infundada. Rousseau nunca cogitou que a democracia, ou república, palavra que ele preferia, limitasse à liberdade. 14 – O verdadeiro objetivo de sua exaltação da liberdade democrática em detrimento da liberdade liberal não consistia num prejuízo ao individualismo, mas na destruição do particularismo. O particularismo refletia o encanto de uma velha força na política francesa, patrimonialismo. A monarquia francesa, por muito tempo acossada pelo problema de controlar uma ordem social dividida, elaborara um conceito patrimonial do poder. A soberania significava propriedade privada em grande escala e o rei era o único proprietário. A centralização foi um problema maior para os reis franceses do que para os reis ingleses. Na Inglaterra a aristocracia feudal centralizou-se ela própria, e a coroa firmou-se a partir da forte posição proporcionada pela conquista normanda, mas na França a fragmentação era a regra. Disso resultava que havia vários parlamentos regionais na França, em contraste com o velho parlamento nacional inglês. Em seu esforço em prol da centralização, a coroa francesa comprou a aristocracia com uma venda notoriamente maciça de cargos públicos, e o resultado foi uma estrutura inteira de interesses particularistas e de posições desiguais. 15 – O pensamento político-monarquista que surgiu primeiro na França, tal como o da República de Jean-Boudin, de 1576, tentou utilizar o conceito de soberania para combater a anarquia feudal. Mas os inimigos do poder monárquico, como os rio-ganats no século XVI, sonhavam com fortalecer os parlamentos, como instituições públicas capazes de refrear a coroa. A contribuição estratégica de Rousseau para a história do discurso político consistiu em usar o fruto do pensamento de Boudin soberania não dividida e indivisível para eliminar o poder dos governantes como fonte de opressão particularista, em vez de fortalecê-lo. Nas palavras inteligentes de Ellen Maxine's Woods, onde Boudin subordinou a particularidade do povo à, pretensa, universalidade do governante, monárquico, Rousseau subordinou a particularidade do governante à universalidade do povo. 16 – Rousseau armou uma poderosa retórica em defesa da liberdade política ou democrática contra o caráter odioso do privilégio – algo que os primeiros liberais como Montesquieu não estiveram acima de sustentar. Mas Rousseau preocupava-se tanto com a necessidade de despatrimonializar o poder que perdeu de vista a outra questão-chave, a do alcance do poder. Pois, como observou Constant, a legitimidade do governo depende tanto do seu objeto quanto da sua fonte. 17 – Constant compreendeu que, ao focalizar quase exclusivamente a fonte da autoridade, soberania popular, o contrato social de Rousseau poderia ser usado como arma contra a liberdade como independência, pondo em risco a autonomia pessoal e a vida da individualidade. A liberdade política era coisa boa, se mais não fosse porque garantia a independência individual. John Locke, uma geração depois de Hobbes, entenderá isso. Mas, desde que se quisesse uma liberdade total, ela também teria de florescer além da esfera cívica, no silêncio da autoridade, por assim dizer. Montesquieu ensinou que a autoridade deveria ser dividida para não ser tirânica, Constant advertiu que a soberania tinha de ser limitada para não ser despótica. Rousseau colocará a democracia no lugar da autocracia. O próximo passo consistia em atalhar o despotismo democrático. Alemanha Bem no início do século XIX, um ilustre humanista e diplomata alemão, Barão Wilhelm von Humboldt, irmão mais velho do grande naturalista Alexandre von Humboldt e fundador da Universidade de Berlim, apelou para limitar em vez de simplesmente controlar a autoridade central. No livro Sobre os Limites da Azão do Estado, Humboldt exprimiu um tema liberal profundamente significativo, a preocupação humanista de formação da personalidade e aperfeiçoamento pessoal. Educar para a liberdade, e libertar para educar esta era a ideia da Baldung, a contribuição goetiana de Humboldt à filosofia moral. XVIII O ideal da Baldung é incrivelmente importante na história do liberalismo. Além de exercer forte influência em pensadores liberais que deixaram sua marca, como Constant e John Stuart Mill, ele é a estrutura lógica por trás de um conceito alemão de liberdade que tem por muito tempo prevalecido. XIX O conceito está estreitamente ligado à liberdade política porque também salienta a autonomia, contudo, não gira em torno da participação política, mas em torno do desdobramento do potencial humano. Immanuel Kant, o sábio de Königsberg em cujos aposentos austeros encontrava-se um retrato de Rousseau, afirmou que o homem, não como animal, mas como pessoa, devia ser considerado um fim em si mesmo. XX Isso era outra dimensão-chave dos conceitos alemães de liberdade, autotelia ou realização pessoal. Kant colocou a autotelia no centro da moralidade. Embora nunca tenha confundido política com moral, Kant defendeu o republicanismo como uma ordem social-liberal em que a independência pessoal pelo menos alimentaria uma ordem legal mais próxima da moralidade do que as egoísticas monarquias beligerantes de seu tempo. Quando G.W.F. Hegel, de 1770 a 1831, o maior dos filósofos pós-kantianos, escreveu sua filosofia do direito em 1821, transferiu a autotelia de Kant do campo da ética para o campo da política, e da pessoa para o Estado. Idealizou então o Estado como uma materialização mundana do Espírito, um progresso da razão no curso da história. A liberdade no Estado concebido por Hegel, mas é liberdade racional não apenas independência da coerção, mas liberdade como um poder em desenvolvimento de realização pessoal, a própria essência da baldung numa elevada versão política. Pois o mesmo ocorre na moralidade de Kant e na baldung de Humboldt, e também na política de Hegel, nos três casos há uma direção comum, a autotelia. Essa era a alma do conceito alemão de liberdade. Não há dúvida de que era liberdade positiva, uma vez que constituía da forma mais conspícua um exemplo de liberdade para, mas tratava-se de liberdade positiva com uma ênfase cultural. Resumindo, a teoria inglesa dizia que a liberdade significava independência. O conceito francês, de Rousseau, consistia em que liberdade é autonomia. A escola alemã replicou a isso que a liberdade é realização pessoal. O ambiente político da teoria francesa residia no princípio democrático, e o da teoria alemã era o Estado orgânico, uma mistura de elementos tradicionais e modernizados. O indivíduo e o Estado Para nos aproximarmos da história concreta, precisamos esboçar uma tipologia diferente da primeira. Pois é possível distinguir dois padrões liberais principais no interior da evolução política ocidental, especificamente, dois padrões básicos no relacionamento entre Estado e indivíduo. Há neste ponto um paradigma inglês e um francês. A distinção entre os dois liberalismos com um matiz nacional, um inglês e outro francês, foi traçada com vigor na história do liberalismo europeu de Guido de Ruggero, que foi a obra padrão sobre o assunto no período de entreguerras. De Ruggero observou que, enquanto a espécie inglesa de liberalismo favorecia por inteiro a limitação do poder estatal, a variante francesa procurava fortalecer a autoridade estatal para garantir a igualdade diante da lei. A versão francesa procurava também a demolição da ordem feudal bem sustentada pelo privilégio social e pelo poder da Igreja. Essa diferença tem raízes sociais. Embora a estrutura social inglesa conserva-se uma forte base de classe, a hierarquia dos Estados característica da sociedade tradicional fora logo corroída pela emergência de agricultores livres e pela igualmente precoce conversão da nobreza ao capitalismo agrário. XXI Isso, juntamente com a realização precoce de um Estado unitário, estabeleceu um modelo no qual o Estado se apoiava em indivíduos independentes, cujo relacionamento com o Estado era mais associativo do que subordinado. As classes superiores inglesas eram senhoras do Estado. A sociedade francesa, em contraste, manteve uma estrutura hierárquica fechada por muito tempo. Quando a Revolução privou essa estrutura de sua legitimidade política, a lógica da situação tornou necessário o uso do Estado para libertar o indivíduo, garantindo-lhe os direitos. O novo Estado, que, ao que se pretendia, incorporava a vontade geral, mantinha-se alto e poderoso como única fonte de autoridade legítima, em grande parte inacessível à mediação de instituições associativas que pertenciam à sociedade civil. Como consequência, enquanto na Inglaterra o relacionamento Estado-indivíduo era basicamente descontraído, na França tornou-se muitas vezes tenso e dramático, fazendo com que os cidadãos entrassem em choque com o poder estatal em solidão heroica e rebelde, como um personagem numa tragédia clássica. Nesse meio tempo, o Estado, que se transformara numa sede zelosa da vontade geral mediante as ficções de representação onipotente, assemblésme, e de governo plebiscitário, bonapartismo, oscilou entre democracia e despotismo. 22 disso resultou à preocupação de liberais franceses, como Tocqueville, de aclimatar na França uma trama associativa do modelo americano que pudesse frear o poder estatal. Voltaremos a encontrar esses dois modelos, especialmente o francês, quando seguirmos a sorte do liberalismo nos dois últimos séculos, tanto na Europa como Alhures. Capítulo 2 – As raízes do liberalismo Este capítulo e os três seguintes serão os capítulos de caráter mais histórico neste livro de perspectiva histórica. Devotarei aqui duas sessões para assinalar algumas raízes do liberalismo da reforma ao iluminismo e o começo do século XIX, os capítulos 3, 4 e 5 proporcionam uma visão generalizada da teoria liberal desde os UIGs de peruca até os neoliberais de dias altiriars. No decurso de três séculos, o liberalismo enriqueceu-se verdadeiramente em temas e em tópicos, mas o enriquecimento da doutrina liberal raramente foi um processo linear. Muitas vezes, progressos numa direção foram contrabalançados por retrocessos. Qualquer impressão de triunfalismo deve ser evitada, porque o liberalismo teve de aprender coisas importantes com o desafio de ideologias rivais. Primeiras fontes modernas O liberalismo clássico, ou liberalismo em sua forma histórica original, pode ser toscamente caracterizado como um corpo de formulações teóricas que defende um Estado constitucional, ou seja, uma autoridade nacional central com poderes bem definidos e limitados e um bom grau de controle pelos governados, e uma ampla margem de liberdade civil, ou liberdade no sentido obesiano, individualista, examinado no capítulo 1. A doutrina liberal clássica consiste em três elementos, a teoria dos direitos humanos, constitucionalismo e economia clássica, grosso modo, o modo de conhecimento inaugurado por Adam Smith, sistematizado por David Ricardo e ilustrado, entre outros escritores, por Mil. Tratarei dos direitos e constitucionalismo nesta sessão, e da economia clássica na próxima. Direitos e modernidade A luta formativa do liberalismo foi a reivindicação de direitos religiosos, políticos e econômicos e a tentativa de controlar o poder político. A cultura moderna é normalmente associada a uma profusão de direitos individuais, historicamente, podemos dizer que a liberdade se relaciona com o advento da civilização moderna, primeiro no ocidente e, depois, em outras partes do mundo. Parece seguir-se a fórmula de que liberdade é igual à modernidade que é igual a individualismo. Sem medo de errar, podemos procurar as raízes do liberalismo na experiência histórica da modernidade. Mas onde começar? Uma vez admitido que a escala e o crescimento são a marca distintiva da modernidade, onde se encontra o ponto em que isso se passou, o divisor de águas histórico. Foi dada uma resposta a essa questão pela assim chamada Escola Reacionária da Teoria Social os publicistas franceses como Mester e Bonald que escreviam em Reação Hostil à Grande Revolução. A opinião deles consistia em que os males da Revolução remontavam através do iluminismo à reforma protestante do século XVI. O grande culpado original fora Lutero, que soltara o demônio do individualismo. Desde então, argumentaram eles, a crítica e a anarquia entraram a solapar a ordem social e os seus alicerces, os princípios de autoridade e hierarquia. Esses reacionários concordariam com a nossa equação de modernidade e liberdade, mas a julgavam em termos fortemente pejorativos. Mas outros, até mesmo protestantes fiéis, viram a reforma não como iniciadora da modernidade, porém, no máximo, como um importante antepassado dela. Hegel foi um exemplo típico e de grande influência. Para Hegel, o cristianismo, com a sua metafísica da alma, foi o berço histórico do princípio da individualidade. A liberdade grega fora uma conquista gloriosa, mas não desenvolveu a individualidade humana. A reforma trouxe consigo uma forte afirmação da consciência individual, disse Hegel, mas mesmo no ocidente cristão a liberdade como individualidade não alcançou uma forma ativa até a Revolução e Napoleão. Foi então que a sociedade civil composta por indivíduos mundanamente independentes recebeu sua legitimação apropriada, mais visivelmente no Código de Napoleão, o direito civil da Europa pós-revolucionária. Antes daquele momento, a individualidade, a força motora na cultura da modernidade, vivera por muito tempo como uma crisálida. Portanto, o divisor de águas moderno não fora tanto 1500 quanto 1800 um deslocamento considerável. O tema protestante da inviolabilidade da consciência foi uma contribuição poderosa e seminal para o credo liberal. Mas será que na história das instituições liberais o vínculo entre consciência e liberdade era tão reto e direto? As seitas protestantes que sustentavam a liberdade de consciência diante da intransigência católica recaíam muitas vezes, elas próprias, na intolerância e na repressão. A morte na fogueira do médico Miguel Serve na Genebra calvinista, 1553, tornou-se uma cos célebre do furor protestante contra a heresia, de pronto, a perseguição entrou em prática, como o Erasmo tristemente previra, em ambos os campos, a reforma e a contrarreforma. Compreensivelmente, o pensamento político de vanguarda respeitou por um tempo a liberdade religiosa, embora teme-se tanto o fanatismo como teme-a o poder o tempo que se alongou de Richard Hooker, de 1554 a 1600, o principal defensor da solução elisabetana, até Hobbes e Spinoza em meados do século XVII. Pouco antes da Primeira Guerra Mundial, o proeminente teólogo protestante liberal Ernst Trueltsch, de 1865 a 1923, advogou com vigor que a moderna cultura religiosa se apartasse da reforma. Desafiando as devoções das classes médias alemãs, que adoravam a luta de Lutero contra Roma como uma prelibação da liberdade moderna, a Trueltsch a reforma pareceu fundamentalmente não moderna. Longe de anunciar o pluralismo moderno, disse Trueltsch, seus líderes tinham sustentado fortes crenças teocráticas dignas da Idade Média. Assim, ele estava deliberadamente contradizendo seu professor em Gottingen, ao Brecht e Ritsch, de 1822 a 1889. Para Ritsch, Lutero libertara o cristianismo do retraimento místico ao redirecionar as energias religiosas no sentido do serviço no mundo e no sentido da estrita observância das obrigações de cada um para com a família, o trabalho e o Estado. Mas, segundo Ritsch, o indivíduo levava uma vida religiosa principalmente por meio de sua participação na igreja estabelecida. Tal não se dava, replicou Trueltsch, a verdadeira fé tem origem na experiência pessoal. Na Inglaterra, em contraste com a Alemanha luterana, a dissidência calvinista logrou criar um ambiente de reforma ousada. Mas, no todo, o individualismo protestante vingou apenas nos movimentos místicos espontâneos do século XVIII, como o pietismo. Na revisão de Trueltsch, o protestantismo moderno, portanto, muito pouco devia à fidelidade autoritária à escritura da reforma. 23 – Alguns ramos da reforma prefiguraram o pluralismo liberal moderno e o seu respeito ao indivíduo heterodoxo. Poucas seitas como os socinianos, uma corrente ítalo-polonesa dos primórdios do século XVII, e pensadores como Milton, o poeta-profeta do puritanismo inglês, pregavam a tolerância muito acima de sua época. Na Areopagítica, 1644, subtitulada Discurso pela Liberdade de Imprensa ao Parlamento, a defesa da liberdade de consciência desdobrou-se num argumento a favor da liberdade de opinião. A tolerância religiosa tornou-se também a pedra angular do sistema protoliberal de Locke. Sua carta acerca da tolerância, 1689, cheia de simpatia pelos dissidentes arminianos, declarou que a perseguição é contrária à caridade e, portanto, não cristã. Locke sublinhou que o cuidado da alma cristã requer persuasão interna e, assim, livre consenso, ao invés de coerção. Na Teologia Natural de William Paley, de Prince Aposofi Moral em De Política ou Falóssafi, 1785, a argumentação a favor da tolerância tornou-se utilitária, afirmando que a própria verdade resulta da discussão e da controvérsia. Nesse meio tempo, o mais destacado filósofe, o deísta Voltaire, salientou em seu próprio Traité sur la Tolerance, 1763, que, enquanto a tolerância nunca provocará uma convulsão social, a intolerância causará muitos banhos de sangue. Desse modo, a tolerância, tão ardentemente advogada pelo puritano de formação, John Locke, tornou-se o objeto de justificações seculares. A luta pelos direitos religiosos alimentou a ideia de direitos individuais gerais, uma das próprias fontes do liberalismo. Direitos, Direito Natural e Consenso A principal força na legitimação conceitual da moderna ideia de direitos foi a modernização da teoria de Direito Natural. A noção de um Direito Natural era muito antiga. Poderia ser encontrada na filosofia estoica, nas obras de Cícero, notadamente de Lipáblica e de Oficês, na jurisprudência imperial romana, notadamente Gaio e o Piano, e nos padres da Igreja. A contenção básica da teoria do Direito Natural é a de que existe uma lei mais alta, uma razão reta, recta ratio, segundo a natureza, como disse Cícero, em Diripáblica, Livro 3, Capitã XXII. Essa razão tão imutável, aplicada ao comando e proibição, é direito porque permite às pessoas diferenciar o bem do mal consultando não mais do que suas cabeças e seus corações, seu senso moral interno. O próprio Cícero sugerira que havia um parentesco entre tal direito natural e o direito das dientes na realidade, um direito consuetudinário da humanidade, jus Camus. Há diferenças significativas entre a teoria do direito natural dos antigos, jus naturalismo clássico, e elaborações altérias, medievais e dos primordios da Era Moderna. Antes do Principado, que se iniciou com Augusto no século Iacê, os romanos tinham tido a liberdade na conta de um direito cívico conquistado, em vez de considerá-la um atributo inato dos seres humanos. Vinte e quatro mas, poucos séculos depois, ocorreu uma mudança conceitual no Digesta, o conjunto de precedentes que integrava o Corpus Juris Civilis de Justiniano, do século VI. Incluía uma definição da liberdade como a faculdade natural que nos assiste de fazermos aquilo que queremos. Essa definição era uma prefiguração da liberdade negativa formulada em linguagem patentemente jus naturalista. O conceito de direito sofreu modificações ainda mais profundas durante a transição da Antiguidade para a Idade Média. Nossa noção de direito denota uma reivindicação caracterizada, muitas vezes relativa a coisas, como o direito de propriedade, e tem um forte lado subjetivo. O conceito romano de Aius, em contraposição, era bem objetivista. Vinte e cinco o piano, no século III AD, e os instituta diziam que a justiça é a determinação contínua e duradoura de atribuir a cada um seu Aius, o famoso princípio sumco e que tribuere. Isso significava simplesmente que um juiz devia sempre buscar a solução justa de uma disputa. Os comentaristas medievais das instituta, como Ezo de Bolonha, cerca de mil e duzentos, entenderam que o dito de o piano significava que as pessoas deviam respeitar as respectivas reivindicações. Levados pelo emaranhado de relações feudais, juristas medievais terminaram por mesclar dois conceitos que originalmente eram distintos no direito romano, Aius e Dominium, ou propriedade. Inicialmente, o Dominium referia-se apenas a possessões e não a relações interpessoais. Mas no século XIII o grande glosador Acursio concebeu o Dominium como qualquer Aius em Rê. Qualquer direito que podia ser defendido e herda homines isto é, contra qualquer outra pessoa e que poderia ser alinado por seu próprio proprietário veio a ser considerado um direito de propriedade. Na baixa Idade Média, essa fusão criativa de Aius e Dominium foi aprofundada. Por sua vez, pensadores nominalistas como Gerson em Paris misturaram o conceito de Aius com a Faculdade Natural de Libartas. De acordo com Richard Tuck, um luminar na história da teoria do direito natural, o resultado final da resistência ao evangelismo franciscano residiu na conclusão de que os indivíduos têm direitos de dominium sobre suas vidas e bens. Esse direito decorre não do direito civil ou do intercurso social, mas da própria natureza das pessoas como seres humanos. XXVI No início da Idade Moderna, os conceitos de direito natural influenciaram primariamente o direito público. XXVII Mas o robusto novo conceito de direitos naturais como reivindicações subjetivas de largo alcance logo invadiu a teoria da ordem social, e o modelo do contrato social emergiu como a versão política da teoria do direito natural. O modelo do contrato social, que era uma peça central no primeiro pensamento político moderno de Hobbes a Rousseau, serviu à ideia de direitos naturais com vigor. Suas premissas individualistas, como coisa distinta de suas conclusões políticas, revelaram-se ingredientes cruciais na ascensão do pensamento liberal. O contratualismo não nasceu automaticamente do conceito medieval de direitos subjetivos e de sua moldura jusnaturalista. Em vez disso, ocorreu um novo fenômeno. O jesuíta Francisco Soares, de 1548 a 1617, o principal publicista da contrarreforma, também reconhecia que Lutero e Maquiavel haviam posto de lado o direito natural. A visão sombria de Lutero sobre a pecaminosidade humana dificilmente era compatível com o pressuposto jusnaturalista de que as pessoas, embora caídas, podiam aprender a vontade de Deus e dessa forma refletir a justiça divina ao ordenar a sociedade. Nem a razão do Estado, de Maquiavel, dava lugar a critérios de uma justiça preternatural. 28 Consequentemente, Soares e outros acreditavam que o contra-ataque católico contra o protestantismo e o secularismo exigiam um retorno à perspectiva do direito natural. Soares não esqueceu as formas que assumirá a teoria legal na baixa Idade Média. Iniciou seu tratado de de legibus acedei ou legislatori, sobre as leis e Deus legislador, 1612, observando que Ayus não significava apenas o que é direito, mas também denota uma certa capacidade moral que todos possuem. Ilustrou essa capacidade mencionando o apego do proprietário às suas posses. Além disso, compreendendo quão funcionais eram tais direitos na convivência, Soares viu que também os católicos necessitavam desses direitos para resistir ao poder protestante nos países reformados. Soares teve dificuldades em conceber que os direitos subjetivos estavam subordinados a um conjunto holístico, um todo moral social definido por uma visão tradicional de direito natural. Essa síntese do tomismo e nominalismo de Ocão deu ao mundo ibérico um cunho político duradouro. Contemporâneo de Soares, o holandês Hugo Grotius, de 1583 a 1645, era de outra opinião. Na sua grande obra de 1625, de Uribele a C. Peixes, sobre o direito da guerra e da paz, ele definiu o Estado ou a sociedade política como uma comunidade de direitos e soberania, 2ª. 9ª. 2. O Estado era um grupo separado do resto da humanidade por direitos particulares. Grotius propôs-se salvar padrões morais universais do ceticismo renascentista. Postulou uma ética minimalista, composta apenas de dois princípios, a legitimidade de autopreservação e a ilegalidade do dano arbitrário feito aos outros. Isso deu origem a uma nova visão da teoria de direito natural. Exatamente como Maquiavel separará a análise política da ética, Grotius redefiniu o direito natural à parte da teologia. Grotius, como auxiliar e conselheiro do grande estadista Jan van Oldenbarnevelt, passara muitos anos tentando prevenir um choque entre os calvinistas ortodoxos e a minoria arminiana na Holanda. Em 1612, Oldenbarnevelt tornou Grotius, que mal atingira os 30 anos de idade, conselheiro pensionista, primeiro executivo, de Roterdã. Infelizmente, sete anos mais tarde Oldenbarnevelt fracassou miseravelmente em conter o ambicioso príncipe de Nassau, um herói dos calvinistas, e foi executado. Grotius, depois de trair o seu chefe, foi condenado à prisão perpétua e escapou numa grande cesta que a sua devotada esposa enviará à prisão cheia de livros. Terminou sua existência num naufrágio, como embaixador de Cristina da Suécia à França, mas foi reverenciado em toda a Europa como fundador do direito internacional. Na ousada reformulação do jusnaturalismo feita por Grotius, o direito natural não mais se apoiava na natureza das coisas, mas na natureza do homem. Acima de tudo, Grotius recorreu ao jusnaturalismo para dar uma explicação individualista da sociedade o contrário mesmo da visão holística de Soares. Essa abordagem puramente individualista fora, não há dúvida, o cerne do contratualismo. A autoridade legítima passou a ser encarada como coisa fundada em pactos voluntários feitos pelos súditos do Estado. Como Hobbes escreveu no DCV, Capitã 14, P2, as obrigações decorrem de promessas isto é, de opções claras praticadas pela vontade individual. Grotius ainda acreditava, como não ocorreu no caso de Hobbes, na sociabilidade natural, mas, como Grotius, Hobbes rompeu com a velha visão da sociedade e da ordem política. Rejeitando a ideia de ordem natural, Hobbes partiu do indivíduo e viu a sociedade como uma coleção de indivíduos. 29 E essa forma racionalista e individualista de modernizar o direito natural 30 tornou o jusnaturalismo, nas palavras agora veneráveis de Otto Gierke, a força intelectual que finalmente dissolveu a visão medieval de natureza dos grupos humanos. 31 Hora, o pensamento protoliberal era uma mistura do contratualismo de Locke e do constitucionalismo de Montesquieu. John Locke, de 1632 a 1704, o primeiro pensador liberal de grande influência, teorizou um contrato social que estabeleceu um governo legal em termos individualistas, como o fizera Hobbes, embora o Leviatã, 1651, propusesse a monarquia absoluta enquanto Locke defendia um governo limitado. Apesar de todo o individualismo que partilhavam, no entanto, há todo um mundo de diferença conceitual entre Hobbes e Locke, um absolutista, o outro, um protoliberal, e o ponto crucial da questão consiste na reelaboração frutífera por parte de Locke da noção de consenso. Sua necessidade de consenso como base para a legitimidade viera à tona em teoria política bem antes de Locke, primeiro no livro de Marcílio de Pádua, Defensor Peices, 1324, e depois no movimento conciliar antipapista no interior da igreja, no século XV. Marcílio sustentara que, igualmente no Estado e na igreja, as pessoas ou sua maioria possuem o direito de eleger, corrigir e, se necessário, depor os governantes, fossem seculares ou eclesiásticos. Alcão, cerca de 1300 a 1349, é geralmente atribuído o mérito da primeira derivação da legitimidade governamental do consenso baseado no direito natural. Mais tarde, vários grandes teóricos como Rucker, Soares, e o alemão Johann Althussius, morto em 1638, um dos pais do federalismo, também julgaram o consenso como a fonte da obrigação política. A reconsideração do direito natural por Grotius e Hobbes fora acompanhada por uma forte ênfase na vontade. Esse velho conceito agostiniano 32 fora muito realçado pela importância dada pelo nominalismo de Ocão à ideia de direitos subjetivos. Nominalistas, inclusive Ocão, haviam celebrado o livre-arbítrio humano juntamente com o de Deus. Soares buscará atenuar o papel da vontade no mito do direito natural, mas os Ocãoistas estimavam que o direito natural era obrigatório por ser tido como a vontade de Deus. A ideia de consenso como origem da autoridade legítima implica vontade politicamente expressa. Contudo, ele pode variar em torno de dois eixos. Em primeiro lugar, o consenso pode ser concebido tanto numa base individual como corporativa. Em segundo lugar, o consenso em relação a um governo pode ser dado seja de uma vez por todas, seja periódica e condicionalmente, caso em que pode ser retirado, ou não, segundo a opinião dos cidadãos quanto à qualidade do desempenho governamental. No caso da maioria dos primeiros pensadores do consenso, este era um ato corporativo da comunidade que fora efetuado no passado. 33 – A originalidade de Hobbes e Locke consistia em sublinhá-lo a partir do indivíduo. A inovação por parte de Locke, no seu segundo Tratado sobre o Governo, publicado em 1689, consistiu em tornar o consenso, mesmo tácito, periódico e condicional. A obra de Locke, para citar um dos seus mais capazes intérpretes modernos, 34 inaugurou a política de confiança. Locke encarou os governantes como curadores da cidadania e, de forma memorável, imaginou um direito à resistência e mesmo à revolução. Dessa maneira, o consenso tornou-se a base do controle do governo. O contratualismo de Locke representou a apoteose do direito natural no sentimento individualista moderno. Hobbes antes dele e Rousseau depois imaginaram contratos sociais em que os indivíduos alienariam por inteiro seu poder em favor do rei ou da Assembleia. Por contraposição, em Locke os direitos pessoais provem da natureza, como dádiva de Deus, e estão longe de dissolver-se no pacto social. Enquanto os membros do pacto, no caso de Hobbes, abandonam todos os seus direitos exceto um suas vidas, os indivíduos de Locke só abandonam um direito – o direito de fazer justiça com as próprias mãos e conservam todos os outros. 35 – Ao sacralizar a propriedade como direito natural anterior à Associação Civil e Política, Locke realçou uma tendência que já tinha 500 anos de idade, a fusão pós-clássica de Ailes e Dominium, de direito e propriedade. Intronizando o direito de resistência, ele ampliou o princípio individualista de vontade e consenso. E este, em lugar de tradição, é a principal característica da legitimidade em política liberal. Constitucionalismo É o bastante, no que diz respeito ao elemento de direitos, o primeiro e mais importante dos três componentes do liberalismo clássico. Quanto ao segundo componente, constitucionalismo, pode ser consideravelmente mais breve. Uma Constituição, escrita ou não, consiste nas normas que regem o governo. 36 – É a mesma coisa que o governo da lei, que sustenta a exclusão tanto do exercício do poder arbitrário quanto do exercício arbitrário do poder legal. Diversas teorias quanto às raízes ocidentais da doutrina constitucionalista e de sua legitimidade foram apresentadas. No século XIX, o grande historiador William Stubbs, de 1829 a 1901, de Oxford, alimentou devotadamente a ideia de que o parlamento gótico fora uma assembleia política. Refutando Stubbs, o professor de Cambridge, Frederick William Etlund, de 1850 a 1906, demoliu a lenda e estabeleceu que o parlamento medieval inglês fora, em vez disso, essencialmente uma corte de justiça. O estudo clássico de Avedice, The Law of the Canustitution, 1885, mostrou que o governo da lei era a essência do constitucionalismo. Stubbs, em sua monumental Canustatutional History of Medieval England, de 1873 a 1878, também deu crédito a outra e mais rude lenda, a ideia de que a liberdade inglesa provinha de um tronco de liberdade teutônica e, portanto, anglo-saxã. A liberdade estava no sangue, escreveu muito antes dos normandos e da Magna Carta. O pupilo de Maitland em Cambridge, J. H. Figgs, respondeu com uma teoria mais séria. Ele seguiu o constitucionalismo, a lei da liberdade, até os laços contratuais do feudalismo. Que mais, argumentava Figgs, poderia ter dado à sociedade medieval, com a sua economia rudimentar, o privilégio, especialmente na Inglaterra, de um Estado centralizado circunscrito por garantias fundamentais para seus súditos. A erudição moderna discordou da opinião de Figgs. Tudo bem contado, o Japão também tivera estruturas feudais, mas não desenvolveu qualquer coisa como o constitucionalismo ocidental. O historiador constitucional americano Charles McIlvain reagiu à teoria feudal ao realçar o papel do direito romano no pensamento político medieval. 37 – Mais recentemente, Brian Tierney escolheu uma explicação alternativa. Na sua opinião, as raízes do constitucionalismo no Ocidente foram amplamente eclesiásticas. Figgs sublinhará a linha de pensamento de Gerson Agrotius, do conciliarismo no século XV ao justnaturalismo moderno do século XVII. 38 – Tierney, no entanto, mostrou que as doutrinas conciliares como o consenso se tornaram conhecidas muito antes da era de Gerson, nas glosas sobre o direito canônico desde 1200. Naquela época, um debate acirrado opus partidários da teocracia papal e defensores do poder eclesiástico e até mesmo autoridades seculares independentes. 39 – Em Platão, Aristóteles e Cícero, o problema da origem da obrigação foi posto à sombra pela questão do melhor regime. Mas pelo menos desde João de Paris, de 1255 a 1306, um dos primeiros tomistas, o problema jusnaturalista de legitimidade vinha preocupando a filosofia política. 40 – O primeiro pensamento político moderno, de Hobbes e Locke a Rousseau, devotou-se a isso. 40 – Tais pensadores aproximavam-se do problema da legitimidade, em sua resposta, a doutrina do consenso, num espírito individualista, enquanto seus predecessers medievais estavam sob o encanto da hierarquia e do todo. Conclusão Nossa busca das raízes dos conceitos de direitos e constitucionalismo deu num quadro de certa forma irônico. Iniciamos nosso inquérito seguros no conhecimento de que a liberdade moderna, o fenômeno histórico que é, há um tempo, fundamento e resultado do movimento liberal, está ligado ao crescimento do individualismo. Como o individualismo não floresceu em larga escala antes da Idade Moderna, voltamo-nos para a modernidade como o divisor de águas da liberdade no seu sentido plenamente contemporâneo. Dado o papel essencial da reforma no progresso da liberdade de consciência, era lógico que a estudássemos. Mas o tempo de Lutero e de Calvino revelou-se no máximo um prólogo à cultura do individualismo, já que o teocratismo da reforma era fundamentalmente autoritário, seja no conformismo luterano, seja no dinamismo social das seitas puritanas. Seguimos então Hegel e Truelt e situamos a liberdade moderna na nova religiosidade do misticismo do século XVII e na sociedade civil da Europa pós-revolucionária, e, não é preciso dizê-lo, dos Estados Unidos. Contudo, quanto mais fundo penetrávamos nas raízes dos direitos e do constitucionalismo, mais achamos que decisivos desvios conceituais haviam sido realizados naquele prolongado e ainda sombrio laboratório da cultura ocidental, a Idade Média. Ézo de Bolonha, Acursio, Ocão e Gerson mostraram-se quase tão importantes quanto os primeiros contratualistas e jusnaturalistas modernos Grotius, Hobbes, Puffendorf, Locke e Rousseau. Não obstante, no pensamento político moderno, assim como na cultura política moderna, não se tratou apenas de combinar a ideia de direitos e consenso, ambas já presentes nos juristas e filósofos medievais. Tal combinação, por mais valiosa que fosse, tinha uma dimensão adicional, distintamente pós-medieval, uma visão da sociedade individualista, não holística e não hierárquica. Em última instância, é isso que separa o mundo de Locke do mundo de São Tomás de Aquino, de Ocão e de Gerson e traz o contrato social dos primeiros pensadores modernos para perto do nosso próprio universo liberal democrático. O legado do iluminismo Muitas vezes se diz que o liberalismo decorre em grande parte do iluminismo. Isto é, em grande parte, verdade, mas, para compreendê-lo, devemos rememorar a natureza daquela era intelectual. Um de seus mais importantes intérpretes, Paul Hazard, argumentou que o iluminismo foi basicamente uma tentativa de substituir a religião, a ordem e o classicismo pela razão, pelo progresso e pela ciência. 39 apoiou-se no novo censo de expansão do domínio sobre a natureza e a sociedade que tomou conta da Europa por volta de meados do século XVIII, na esteira de um notável crescimento de população, comércio e prosperidade que se seguiu a uma era de depressão econômica. Como tal, o iluminismo significou acima de tudo uma recuperação de um alento, na formulação de Peter Guy. 40 – Ao mesmo tempo que se desdobrava na obra de Voltaire e de Derogh, Hume e Adam Smith, Lessing e Kant, o iluminismo juntou uma complexa coleção de ideias que abrangiam direitos humanos, governo constitucional e liberismo, ou liberdade econômica. 40 – O pensamento do iluminismo veio a coincidir com a maior parte dos ingredientes do credo liberal clássico, sem ser sempre liberal em termos estritamente políticos. Nils Cherchons denus se siecliatu perfectione, o comentário de Voltaire a respeito das reformas penais humanitárias advogadas por César Eibikeria Um dos pontos altos do pensamento reformista naquele século capta a essência da época. Na maioria dos casos, os filosofes eram autores voltados para a prática. Com a exceção de Kant, não alcançaram a estatura intelectual de Descartes ou Leibniz, de Grotius ou Hobbes, mas tinham objetivos bem diferentes. O jogo que jogavam se chamava melhoria mediante reforma. A primeira coisa em que acreditavam era a perfectibilidade do homem e, por isso, do mundo. Mesmo Rousseau, de quem não se pode dizer que acreditasse no progresso, era relativamente esperançoso no que diz respeito ao homem, desde que fosse adotado o contrato social certo ou conseguida a educação certa, como estipulou no Emile, seu Tratado Pedagógico de 1762, publicado no mesmo ano em que o foi o seu catecismo republicano. Na medida em que procuravam pôr em prática a perfectibilidade, os filosofes aproximaram-se da essência da famosa identificação kantiana do iluminismo com a emancipação da humanidade em relação à tirania e à superstição. 41. Pensamento político Locke reforçou sua teologia dos direitos naturais com uma preocupação clara pelo governo da lei. Nenhuma outra estratégia se ajustaria à sua incorporação do consenso corporativo no grande tema liberal de consenso, revogável, como controle, periódico. Nessa medida, Locke, o paladino dos direitos, também se inclinou para o constitucionalismo. Mas só com Montesquieu veio uma explicação inteiramente desenvolvida do constitucionalismo, pois do espírito das leis ofereceu o que o segundo tratado de Locke não fez, uma ampla consideração de como distribuir a autoridade e de como lhe regular o exercício, desde que se quisesse aumentar ou apenas preservar a liberdade. Em resumo, Montesquieu deu ao protoliberalismo aquela profundidade institucional que lhe faltava na tradição contratualista. Por causa disso, e também por causa de seu poderoso esboço de uma justificação sociológica da lei e da política, Montesquieu, o segundo grande antepassado do liberalismo clássico depois de Locke, é corretamente tido na conta de um dos iniciadores do iluminismo. O bloco histórico formado pela Renascença e o Barroco, o inteiro florescimento da civilização da corte na Europa das capitais, 42 testemunhará uma grande mudança no conceito da lei. O acolhimento muito difundido da jurisprudência romana contribuiu para a emergência de uma nova relação entre governo e normas legais. Enquanto antes havia encarado principalmente como uma simples estrutura da ação governamental, o direito passou então a ser visto sob nova luz, como um instrumento de poder. 43 – A ideologia política mais característica do iluminismo, o despotismo esclarecido, lançou largamente mão dessa nova perspectiva à visão maquiavélica, por assim dizer das normas como instrumentos do poder. Mas as formulações clássicas da teoria do despotismo esclarecido submetiam o poder monárquico e a nova abordagem instrumental da lei ao clima de opinião gerado pela ideologia da liberdade e do aperfeiçoamento. 44 – Assim, o locus clássicos do conceito de despotismo esclarecido, o ensaio sobre a forma do governo e os deveres dos soberanos, 1771, que Frederico o Grande escreveu em francês para que Voltaire o lesse, proporcionou uma base contratualista implícita em sua ênfase nos deveres monárquicos. Representava o rei como o primeiro funcionário do Estado, moral se não legalmente responsável perante os seus súditos, que ele chegou a chamar de cidadãos. Os proponentes principais do absolutismo progressista na Europa Ocidental, os economistas franceses conhecidos como fisiocratas, embora não endossassem o conceito de contrato social, fizeram uma distinção entre o despotismo legal e o simples despotismo, falando em uma monarquia funcional como uma autocracia, identificada com a proteção da liberdade e da propriedade, abstendo-se inteligentemente de meter-se no jogo livre do mercado. No discurso do despotismo esclarecido, o que Frederico sublinhou foi esclarecido e não despotismo. Graças ao impacto do iluminismo, o absolutismo sofreu uma curiosa metamorfose num paradoxo, autocracia responsável no nível de legitimidade, se não no nível do exercício real do poder. 45 – As teorias políticas dos filosofes de vidência em três posições principais Voltaire, e por um tempo de Derô, esteve perto da monarquia esclarecida, como os fisiocratas e o amigo deles, Turgu. Uma ideia protoliberal, uma espécie de modelo parlamentar anglófilo foi sustentado, com muita influência, por Montesquieu, com a sua tese constitucionalista da necessidade de uma separação de poderes. Por fim, uma posição republicana, fortemente democrática em espírito, encontrou em Rousseau seu pregador. 46 – A utopia de Obach, etocracia, 1776, combinou o patos moralista e anticomercialista de Rousseau com a defesa de corpos representativos, como o parlamento, que partilhariam da soberania, como uma maneira de prevenir o despotismo monárquico que não difere muito de Montesquieu. O que mais importa é que lições extraídas de Locke, direitos naturais, Montesquieu, divisão de poderes, e Rousseau, o elemento democrático, combinaram-se num novo sistema republicano erigido na época na América Independente e então ajudaram a moldar as opiniões constitucionais da Revolução Francesa. Ainda assim, falando de modo geral, o iluminismo não foi em essência um movimento político. Era de orientação prática, mas seu zelo reformista dirigia-se mais a códigos penais, sistemas de educação e instituições econômicas do que a mudança política. Isso era verdade também fora da França. Giban realizou-se principalmente em História Filosófica, Biquéria em Reforma Penal, Lessing em Crítica Teatral, Estética e Filosofia da História, e Kant em Teoria do Conhecimento e Ética. Rium deixou uns poucos ensaios meditados além de sua History of Eglind e sua obra crucial em Filosofia, mas escreveu como um tori, conservador utilitário, e não como um modernizador político. Como veremos, havia mesmo um iluminismo conservador. Por fim, se quisermos identificar as principais contribuições do iluminismo à cosmovisão liberal, temos de voltar-nos para outra área à teoria da História. Nesse ponto, em que pesem algumas intuições de Voltaire que desbravaram terreno, de longe a obra principal foi dada pelo iluminismo escocês. Pensamento histórico e econômico O iluminismo chamou a sua maneira de encarar os acontecimentos, ou a sucessão das épocas, em busca de significações mais profundas, de história filosófica. Seu conteúdo primordial era a história da civilização, mas isso, por sua vez, tinha um foco mais específico, a história da sociedade civil, parafraseando o título do livro de 1767 de Adam Ferguson. Ferguson. Influenciados pelo interesse de Montesquieu por causas subjacentes das formas sociais, os historiadores filosóficos escoceses como Ferguson, Adam Smith e John Millar construíram entre eles uma teoria de desenvolvimento da humanidade em estágios. Alguns esquemas de estágios sublinharam modos de subsistência, como os quatro sistemas de manutenção de Millar, e de seu mestre Smith, da caça e do pastoreio até a agricultura, e então a sociedade comercial. A sequência do próprio Ferguson concentrou-se antes na condição dos costumes e distinguiu três estágios, selvagem, bárbaro e polido. Os teóricos sociais escoceses insistiram num progresso da vida bruta à vida refinada. Foi com Ferguson e com o famoso discurso de Rousseau, discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, 1754, que a expressão sociedade civil entrou em uma nova carreira semântica. Onde a palavra civil em sociedade civil corresponderá antes a civitas e possuía tradicionalmente um significado político, em Rousseau e Ferguson civil relacionava-se com civilitas, significando civilidade ou civilização. Como tal, referia-se à condição da moral e dos modos sem qualquer necessária conexão com a política. Hegel e Marx, subsequentemente, firmaram sociedade civil nesse sentido não político. O caminho da vida bruta ao refinamento descrito nos esquemas dos escoceses era também um caminho da pobreza à prosperidade. Uma passagem brilhante ao fim do livro e de A Riqueza das Nações de Adam Smith, de 1723 a 1790, declara que mesmo o camponês frugal e trabalhador numa sociedade comercial vivia muito melhor do que um rei africano, senhor absoluto das vidas e liberdades de 10 mil selvagens nus. O segredo da superioridade, mesmo das camadas mais baixas da sociedade civilizada, disse Smith, devia-se à produtividade muito mais elevada de sua divisão do trabalho. Vários autores na época partilhavam essa compreensão de que a força econômica significava novos e melhores padrões de vida mesmo para as massas trabalhadoras. Locke, por exemplo, observou que, embora controlassem grandes extensões de terra, os chefes índios alimentavam-se, vestiam-se e habitavam pior do que um diarista inglês, simplesmente porque este pertencia a uma economia em que a produção da terra, mediante a indústria e a propriedade, era tão mais adiantada. Podemos ver que o iluminismo estava descobrindo ou inventando a economia. Mas o grande texto básico da economia clássica, A Riqueza das Nações, 1776, não era inteiramente original em sua análise e receita de mecanismos de mercado. Isso fora descoberto por liberistas convictos como os fisiocratas. Smith dedicou sua magnum opus ao líder fisiocrata François Quesnay, de 1694 a 1774, o médico de Madame de Pampoudor. A contribuição do próprio Smith consistia no seu exame cuidadoso da divisão do trabalho como fator subjacente da prosperidade moderna. A criação da economia clássica foi acompanhada por uma considerável mudança de valores. Na época em que Smith, um professor de filosofia moral em Glasgow, se dedicou à economia, ocorria um debate entre os filosofes a respeito do bom ou mau luxo. Voltaire e Hume justificavam o luxo apoiando-se em motivos utilitários, porque produzia empregos, mas Diderot e Rousseau achavam pior do que inútil julgavam no prejudicial. Uma velha sabedoria histórica atribuía ao luxo a culpa pela debilitação e, portanto, pelo declínio de grandes impérios, sendo Roma o caso mais conspícuo. Contra esse humanismo moralista, outros escritores afirmavam uma nova visão que legitimava a riqueza. A defesa da opulência punha muitas vezes a magnânima laboriosidade de comerciantes e artesãos de lajans no lugar da ética frugal da virtude cívica sustentada pelos moralistas como Rousseau, apoiando uma ética do trabalho fundada no princípio do ideal cívico. Mas os partidários da riqueza afirmavam algumas vezes que o bemestar social não era tanto o resultado de qualquer virtude, privada ou cívica, quanto uma consequência não intencional de muitos atos egoístas. Argumentavam que a própria busca, de interesse pessoal levava à prosperidade geral e, em última instância, à harmonia social. Essa linha de argumentação, bem conhecida desde a obra de Bernard Mandaville de Fable of the Biz, de 1714, e seu lema perverso, Vícius privados, benefícios públicos, foi retomada por Hilme Smith. Corrigindo Rousseau, Smith assinalou que, embora os ricos procurassem satisfazer seus desejos infinitos por pura vaidade, seus estômagos não eram maiores que os estômagos dos pobres, e eles não podiam, através do seu consumo, esfomear o resto, como Rousseau sugerirá em seu discurso sobre a desigualdade. Ao contrário, o gosto pelo luxo, por tolo que fosse, dava energia à economia, e assim fazendo criava uma riqueza muito difundida, embora desigual. Além disso, economias em expansão, que tanto Montesquieu quanto Guiban reconheciam, não eram suscetíveis de colapso como tinham sido os antigos impérios, as artes do comércio logravam êxito onde havia fracassado o gênio da guerra. 47 Pouco a pouco, tirando proveito do crescente descrédito da ideia de glória marcial, os interesses passaram à frente como um novo paradigma ético, como domadores de paixões. O penetrante estudo de Albert Eichmann, as paixões e os interesses, argumentos políticos a favor do capitalismo antes de seu triunfo, faz Smith sobressair proeminentemente. Mas, num sentido, Smith é o bandido da história, pois ele não partilhava da opinião de Montesquieu, também abraçada pelo principal economista escocês anterior a Smith, o mercantilista Sargeim Stoyart, de que o surto da sociedade comercial traria mais ordem política controlando paixões mais selvagens e turbulentas da espécie feudal. Ao contrário, Smith pensava que os impulsos não econômicos estavam atrelados à tarefa de alimentar o desejo de melhorar sua condição de cada homem. A vaidade e o anseio de estima instigaram a maior parte da humanidade a buscar riquezas por meio de trabalho árduo, The Toiland Bassa of This World, nas palavras de Smith. Portanto, para Smith o próprio interesse tornou-se uma paixão tão ardente quanto a velha aspiração de glória, e, ao mesmo tempo, a motivação econômica deixa de ser um sustentáculo automático da estabilidade social como nos outros casos estudados por Eichmann. 48 – Deve-se tomar cuidado de não sugerir de forma excessivamente sombria uma imagem faustiana ou demoníaca da opinião de Smith quanto ao capitalismo emergente. A despeito de toda a sua aguda consciência de algumas sérias desvantagens do espírito comercial, tais como os efeitos entorpecentes de tarefas simples na crescente divisão do trabalho, suas observações prenunciam a crítica da alinação de Marx, Smith apegou-se à ideia iluminista de que o comércio era um caminho aberto para o aperfeiçoamento. Como escreveu em A Riqueza das Nações, o comércio e as manufaturas introduziram gradualmente a ordem e o bom governo, e com eles a liberdade e a segurança dos indivíduos, entre os habitantes do campo, que haviam antes vivido numa condição quase contínua de guerra com seus vizinhos, e de dependência serviu em relação aos seus superiores. LIVRO 3, CAPITÃ 4 Se Smith estava longe de apresentar um quadro otimista do capitalismo nascente na sua psicologia da economia, sua sociologia da economia defendia a superioridade do espírito comercial. Neste ponto, temos de salientar pelo menos dois aspectos, liberdade e justiça. Quanto à liberdade, Smith não deixa dúvida de que julgava que o quarto estágio na marcha da civilização, a sociedade comercial, significava um aumento em independência, uma vez que reduzia drasticamente o grau de dependência pessoal característico da maior parte das relações sociais na sociedade agrária. Como Hume, Smith atribuiu pouca importância à saudade humanista de um mundo de cidadania de elite, um reino de virtude cívica sustentado pelo trabalho escravo ou, no mínimo, por relações de clientela. Smith nunca esqueceu que o ardor de conquista das legiões ramanas não fora resultado de opção, mas uma saída para o endividamento constante das sociedades agrárias que se apoiavam no trabalho escravo e foram forçadas a apreender a terra e o labor de seus vizinhos. A sociedade antiga, a despeito de todo o requinte de sua flor à democracia da cidade, fora uma planta estéreo, incapaz de crescimento sustentado ou de uma liberdade duradoura. Na cosmovisão clássica da ideologia cívica, a praxis, a ação de homens livres, foi colocada muito acima da poiesis, a produção ou trabalho manual. Por que motivo? Por que enquanto o objetivo da poiesis reside no produto e, portanto, em algo que ultrapassa a atividade que o produz, a praxis ou a ação é um fim em si mesmo? Smith foi o primeiro teórico social de importância a inverter essa valorização, em a riqueza das nações, a praxis de políticos, juristas e soldados é redondamente depreciada, enquanto a produção passa por cima. O comércio e a manufatura, e não a prática da política ou a atividade guerreira, proporcionam o modelo da atividade meritória. E essa mudança de valores implicava o abandono da propensão elitista incorporada à sociedade cívica. Os ideólogos cívicos, aos quais voltaremos na próxima sessão, eram acima de tudo adoradores da virtude. Smith, no entanto, optou pela justiça acima da virtude. Ao fazê-lo, seguia a maior preocupação de outra tradição de discurso que rivalizava com a do humanismo cívico, a tradição de jurisprudência do direito natural, que foi crucial, como vimos, na formação do conceito de direitos. Foi fundamental no empreendimento analítico de Smith a elucidação do crescimento econômico. Conforme declara abertamente no título do seu grande livro, uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, ele estava fundando a teoria do desenvolvimento. Mas uma das principais coisas que ele comprova é que, uma vez que a sociedade comercial leva da pobreza à prosperidade, sem necessidade seja de conquista seja da sombria perspectiva de declínio, o mesmo estágio mais elevado de civilização, embora certamente desigual no que diz respeito à estrutura da sociedade e, em grande parte, não virtuoso em sua moral, era bem menos injusto do que fora o seu predecessor agrário. Pois todos os seus membros pelo menos podiam gozar de igual acesso aos meios de subsistência, devido à difusão geral da prosperidade. Juntamente consideradas, as passagens tão famosas sobre a mão invisível na teoria dos sentimentos morais, 1759, de Smith e em A riqueza das nações significam uma percepção de que o indivíduo que procura os seus próprios interesses pode não intencionalmente, há um tempo, levar a um ponto máximo a riqueza da sociedade e ajudar em sua distribuição de forma mais ampla. 49 O avanço de Smith consistiu em enfrentar com êxito o problema do direito natural-justiça em termos de uma espécie de economia política à teoria do crescimento e em mostrar que, pelo menos em perspectiva histórica, a responsabilidade pela justiça distributiva ou seja, o equilíbrio entre direitos e necessidades poderia caber àquilo que ele chamou o sistema de liberdade natural e a sua evolução espontânea em direção à prosperidade e ao bem-estar. Verdadeiro iluminista, Adam Smith conferiu ao tema do progresso sua profundidade socioeconômica. Promotor do pensamento liberal, Smith introduziu a ideia do progresso na defesa do liberismo. Não espanta que ele tenha sido um crítico persistente do privilégio e da proteção. Como pilares encadeados da sociedade pré-moderna, o privilégio e a proteção não foram muito atingidos pelos porta-vozes da virtude cívica. Mas tornarão-se alvos naturais do liberalismo enquanto a voz da modernidade. Progresso e liberismo Os temas de progresso e liberismo, tão proeminentes em Smith, foram substanciais acréscimos aos dois elementos formativos do credo liberal, direitos e constitucionalismo. Politicamente, o liberalismo podia restringir-se aos dois últimos. Mas o liberalismo, além de ser uma doutrina política, era também uma cosmovisão, identificada com a crença no progresso. O iluminismo presenteou o liberalismo com o tema do progresso, principalmente teorizado pela economia clássica. Entre Hume e Smith, o iluminismo escocês acrescentou a teoria de direitos de Locke e a crítica do despotismo por Montesquieu uma poderosa estrutura, uma nova explicação da história ocidental. Seu significado consistia no progresso mediante o comércio que prosperava na liberdade na liberdade civil, individual, moderna. O progresso era sem dúvida uma crença iluminista, mas será que era também uma crença liberal? O grupo ideológico de direitos barra constitucionalismo barra progresso barra liberismo sugere que sim. Contudo, alguns críticos argumentaram que a ideologia do progresso era, de fato, tudo menos libertária. Faz muitos anos, num estudo que deu o que pensar, The Liberal Mind, Keynes Minogue distinguiu dois liberalismos. Um é uma rejeição libertária de tradições informativas, mas é difícil distinguir o outro do utopismo autoritário ou do despotismo das receitas progressistas. Este tende a ser uma busca intolerante de eficácia, ordem e harmonia. 50 – O espírito liberal tende com frequência para o feio pecado estigmatizado por Micael ou Akechot como construtivismo racionalista, ou planejamento social em grande escala de uma espécie abstrata, salvacionista a priori. 51 – O difundido reformismo do iluminismo chegou perto de um liberalismo empreendedor, mas não, creio eu, perto de sua caricatura neoconservadora. Pois uma abordagem histórica mostra que a verdadeira experiência das reformas esclarecidas tinha um sabor distintamente libertário. A luta de Voltaire contra a tortura e a censura, a humanização das práticas penais por biquéria, a retirada de apoio estatal à perseguição ou discriminação religiosa, a eliminação de privilégios de castas e guildas, a liberalização do comércio e a abolição da servidão na Áustria de José não foram vistas como medidas despóticas, a não ser pelos interesses obviamente prejudicados no processo, mas, na verdade, como avanços libertadores. O imperador José II da Áustria, inquieto e pronto a sacrificar-se, era certamente um autocrata, mas sua revolução pelo alto, embora de nenhuma forma liberal em seus métodos, seriamente tentada, e que falhou em grande parte, continha uma perspectiva genuína de emancipação para camponeses e protestantes, judeus e o homem do povo. Via de regra, mesmo quando não era liberal, o iluminismo terminava por desbravar terreno para instituições mais livres e, no conjunto, uma sociedade menos desigual. Se o ousado reformismo dos déspotas esclarecidos não era libertário em sua intenção, a maior parte de seus resultados ajudou a aumentar a liberdade e a igualdade. Politicamente falando, o que causou uma reação contra o iluminismo não foi nem progresso nem reforma, mas revolução, e isso na forma de violência jacobina. A verdadeira materialização histórica e histérica do salvacionismo autoritário não foi o reformismo esclarecido, mas o voluntarismo jacobino, a teimosa tirania da virtude administrada por Rubius Pierre e Saint-Just. 52 Ideologicamente, os fanáticos jacobinos eram mais próximos do discurso da virtude do humanismo cívico do que do hedonismo muito pouco virtuoso dos que, como Hume e Smith, legitimavam costumes mercantis. Em Cantrestes, o pregador quintessencial do progresso, Condorcet, de 1743 a 1794, era filosoficamente um seguidor de Hume. Ele pouco se importava com a virtude, e em sua política tentou realçar dois elementos conhecimento e consenso que eram inteiramente estranhos ao voluntarismo jacobino. Condorcet pode ser considerado o próprio oposto de Rubius Pierre. A antítese que punha em contraste os seus republicanismos simbolizava o abismo entre o jacobinismo e a principal corrente do iluminismo. Quanto mais se mede a distância que separa o iluminismo do jacobinismo, mais se valoriza o chão comum que pisavam o iluminismo e o liberalismo. Compreensivelmente, na Restauração e na França de Orleans, de 1815 a 1848, alguns dos liberais mais avançados como Constant estavam plenos da herança iluminista. A mesma feliz combinação de iluminismo e liberalismo pode ser encontrada na mais pura arte da época, de Goia a Beethoven. Romantismo Goia, Beethoven e Stendhal não foram românticos, mas todos construíram forças principais na cunhagem do romantismo. Na França, a escola romântica nasceu atada à política legitimista ou de restauração. O grande crítico Saint-Belvis escreveu que o romantismo é o monarquismo em política. Contudo, de um ponto de vista europeu, Vitor Hugo acertou mais quando declarou que o romantismo era o liberalismo em literatura. Pois o próprio Hugo liderou a transformação do romantismo francês de monarquismo a liberalismo de vanguarda. O que fez com que o liberalismo e o romantismo se misturassem? Um estudo recente de Nancy Ruzan Blum prontamente respondeu que foi a experiência e a apreciação do individualismo moderno. Os dois movimentos coincidiam no fato de que ambos acalentavam a intimidade. A imaginação romântica só podia florescer dentro de um profundo respeito pelas fantasias pessoais, por isso o romantismo era liberalismo em literatura, na sua desconsideração do decoro clássico e na sua subversão de regras clássicas. Igualmente o liberalismo sustentava que o domínio pessoal era algo de inestimável em si mesmo e não apenas um meio para outro objetivo. 53 Não espanta, portanto, que um moralista liberal importante como John Stuart Mill fosse buscar a origem de sua preocupação com a individualidade espontânea em raízes românticas. O individualismo podia revestir-se seja de uma máscara de cálculo, Benjamin, seja de uma aparência expressivista, seu lado romântico, mas havia lugar no liberalismo para ambas as coisas. Na verdade, cada uma dessas imagens, a racionalista utilitarista e a expressivista romântica, corresponde a uma escola nacional do pensamento liberal. Enquanto o liberalismo utilitarista pertence ao conceito inglês de liberdade como independência social, o liberalismo de expressão relembra o conceito germânico de liberdade como autotelia psicológica e cultural. As origens românticas ou protorromânticas do individualismo moderno foram convincentemente descobertas pelo livro de Colin Campbell, The Romantic Etiquem de The Spirit of Modern Consumarism. 54. Campbell começa por dizer que a história literária tinha por muito tempo mostrado que, por volta de meados do século XVIII, as classes médias inglesas estavam reinterpretando o protestantismo de uma maneira que era antes sentimental do que calvinista. Contrariamente ao ascetismo austero do espírito puritano, essa nova devoção viu o prazer como um companheiro natural da virtude e alimentou sentimentos de simpatia, benevolência e melancolia. Instalou-se o sentimentalismo, que logo seria reforçado pelo movimento evangélico. John Wesley, de 1703 a 1791, o fundador do metodismo, era um arminiano isto é, um opositor da doutrina calvinista da predestinação, na qual não se podia desentranhar o pecado do destino. Wesley realçou a paixão e a profecia, transformando o drama da conversão pessoal num protótipo da experiência romântica. Tipicamente, tornou-se um admirador de Rousseau, o pregador da religiosidade interna. A teoria da ética romântica, portanto, parte do reconhecimento de que o protestantismo foi humanizado, e modernizado, pelo misticismo um processo que moldou a cultura moderna tanto quanto a racionalização do mundo acarretada pelo capitalismo ascético. A ética do trabalho construiu a economia e a tecnologia modernas, mas a ética romântica faz com que concordem por força de uma demanda perpétua, proteica, ditada pelo hedonismo moderno. A fase romântica do individualismo não se limitou a doces hedonismos e a devaneios. Também veio de uma forma mais escura, ligada a uma visão um tanto severa da economia. O protestantismo evangélico, fundado por Wesley, num espírito otimista, arminiano, chegou ao final do século XVIII com um ânimo mais sombrio. Pouco mais tarde, o credo evangélico, embora mantivesse seu apego à fé em vez de apegar-se ao ritual, chocou-se com o deísmo do teólogo William Paley, tão importante na secularização da posição de Locke a favor da tolerância. A natural fiala de, 1802, de Paley foi o ponto mais alto que o otimismo religioso da época atingiu. Em oposição a essas alegras perspectivas, o protestantismo evangélico proclamou uma época de expiação, uma visão do erro redimido por vacissatudes apocalípticas. Nessas sinistras circunstâncias, a bancarrota passou a ser interpretada como um sinal de punição, e os crentes evangélicos eram todos liberistas, uma vez que encaravam o mercado como arma potencial contra o pecado. Como observa o seu qualificado estudioso, Boyd Hilton, o catastrofismo evangélico era mais difundido entre os rendeiros fundamentalistas protestantes do que entre os primeiros industriais, que eram muitas vezes de ânimo mais secular e tendiam a exposar a economia ricardiana no lugar do sentimento trágico da vida inspirado pelo drama do pecado e da salvação. 55 – Na medida em que o evangelismo protestante maduro era um romantismo religioso, sua singular justificação teológica do liberismo proporcionou ao liberalismo mais de um poderoso laço com a cultura romântica. Somente na segunda metade do século XIX, com o surto de uma mentalidade melhorista, a época da expiação começou a retroceder. Mas, antes que isso ocorresse, ela havia tornado romântico o espírito de parte substancial das classes médias vitorianas. E porque tal romantização era um impulso fortemente individualista, ela contribuiu de forma significativa para que se alçasse a uma cultura liberal.